O que é o Senhor? O que é o Senhor? E que a partir deste momento, mantenha os celulares em modo silencioso. Em poucos instantes, daremos início à programação do segundo dia do Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária Iremos abordar agora o tema Ações de Vigilância Sanitária em Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapias Avançadas Para isso, convidamos ao palco o gerente da GSTCO barra GGBIL, João Batista da Silva Júnior, acompanhado da assistente da GSTCO barra GGBIL, Cristiane da Silva Costa Lembramos que ao final teremos um espaço para um debate. Vamos dar atenção. Bom dia, pessoal. Vamos só colocar a apresentação aqui. Então, gostaria de agradecer, cadê o Alex, o Jonas, pela sensibilidade desse evento, super importante esse momento aqui. Agradecer a vocês também por terem aceito esse desafio de estarem aqui discutindo temas essenciais e importantes para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, discutir com vocês, como é que nós organizamos essa apresentação. A Cristiane está aqui comigo e nós vamos depois fazer as apresentações ali no PowerPoint. Mas a ideia que a gente vai trazer para vocês aqui é um overview das ações na área de sangue, tecido, células, órgãos e produtos de terapia avançada, que tangenciam a vigilância sanitária. Ou seja, que a gente vai fazer isso em conjunto. Então, um pouco essa proposta. Vai ser uma apresentação rápida, com muita informação. Então, prestem bastante atenção, porque são muitas informações que a gente quer discutir com vocês aqui. A maioria das vezes nós vamos colocar o QR Code, para vocês poderem ter acesso àquela informação no próprio portal do Anvisa, ou algum instrumento que a gente desenvolveu. E também a apresentação vai ficar disponível. Parece que o pessoal da SNVS está organizando elementos para vocês terem essas informações todas. Então, hoje nós vamos falar um pouco. Eu sou da gerência de sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapia avançada, GSTCO. E essa gerência está dentro da gerência geral de produtos biológicos, radiofármacos, sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapia avançada. Uma gerência que foi criada recentemente, uma gerência geral foi criada recentemente em junho do ano passado, pelo regimento interno de vocês aqui. Só para vocês terem se localizado. Mas antes, para a gente se apresentar, eu trouxe para vocês também aqui quem nós somos. Então, essa gerência, que é a gerência de sangue, tecidos, células e órgãos e produtos de terapia avançada, que vocês já temos contato há muito tempo, a maioria de vocês aqui nós já conhecemos. Eu estou até que tenho alguns aqui, que eram técnicos da área de sangue e hoje estão aí na gestão, o Carlão aqui de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mas, em geral, trouxe para vocês para a gente se conhecer também e nominar as pessoas. Eu acho que nós estamos em uma reunião aqui de família e é muito importante conhecer quem são essas pessoas e com quem vocês vão falar quando precisar de conversar com a Visa. Primeiro é a diretora. A diretora dessa área é a diretora Meruzi, Meruzi Freitas, está aqui para vocês a foto. O gerente geral é o Fabrício Carneiro, que não pôde estar nesse momento com vocês aqui, mas ali está para vocês. E eu sou gestor dessa área, que é essa gerência. Meu nome, então, é João Batista, para vocês saberem também. Bem, nesse processo, como é que está a organização? Ah, eu quero voltar um pouquinho aqui, falar um pouquinho dessa organização aqui. Então, a DIRI 2, a segunda diretoria, ela tem a GG Med, que é a Gerência Geral de Medicamentos. Eu esqueci de colocar alimentos, para ficar bem correto, tem também a Gerência Geral de Alimentos, que está junto na diretoria 2. E tem a GG Bio, que separou-se da GG Med, então, os produtos biológicos, medicamentos biológicos, vacinas, estava junto da GG Med, então, se junta a Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, e forma a GG Bio, que é como se fosse uma grande Gerência Geral de Biológicos. E aí a gente vai passar por todos os tipos de biológicos aí possíveis. Então, a Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, a gente tem, então, como assistente, a Cristiane da Silva Costa, que está comigo aqui, ela é gerente substituta, e ela está responsável pela coordenação e organização da regulação da área de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, que a gente vai chamar de terapia convencional. E a Renata Parca, que está na assessoria ou regulação de produtos de terapia avançada. Então, é mais ou menos essa aqui. Nós trouxemos aqui, mais ou menos, um organograma que nós organizamos as gerências, vocês entenderem. Então, a gente tem um grupo gestor, que é um grupo formado por representantes dos especialistas da área e de servidores da área para ajudar no processo de gestão. Nós temos também aqui o grupo de gestão da qualidade. Então, a Gerência, ela criou um grupo também de gestão da qualidade, para poder, inclusive, implantar a gestão de qualidade dentro da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos, e conversa com o projeto da Anvisa de gestão de qualidade, e também para a gente coordenar o processo de implantação e estímulo ao processo de gestão da qualidade das vigilâncias sanitárias e locais. E, para isso, nós criamos também um grupo de tripartite, que é o GTT, que se chama GTT-SNVS, que trata das ações de fortalecimento específicas na área de sangue, tecidos, células e órgãos e produtos de terapia avançada. Nós também temos aqui nesse organograma a Câmara Técnica. Hoje, nós temos uma Câmara Técnica de Terapias Avançadas Institucionalizadas, formada pelos principais representantes das universidades, cientistas nesse setor. E a gente está para trabalhar também a elaboração de câmeras técnicas específicas para sangue, tecidos, células e órgãos. Vou passar rápido isso aqui, gente, porque é muita informação. Aqui está o time dos sonhos, que estão todos nós. Somos 17 servidores, dois estagiários e um terceirizado. São pessoas, a gente chama o time dos sonhos mesmo, porque é, vocês vão ver que são muitas ações, muitas atividades, mas esse povo se desdobra aqui para tentar cumprir e cumprir a sua missão. Então, o objetivo geral da GSTCO, dentro do escopo da Anvisa. Cris, qualquer hora você me interrompe aqui para você cumprimentar. Cadê? Eu pedi para eu conseguir para ela o microfone, que facilita. Então, o objetivo geral da GSTCO, claro, ligado ao objetivo Anvisa, e eu falo, inclusive, até o objetivo de todos os SNVS, porque todos nós temos a mesma missão e a mesma causa nesse campo aqui, tá, gente? Que é o quê? Que é trazer produtos, ou permitir produtos seguros, de qualidade, na área de sangue, tecidos, células e órgãos e produtos de terapia avançada. Então, o nosso papel de intervenção nesses riscos aí da produção e do uso desses produtos, que são bem diferenciados, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Bem, quais são os objetos? Objetos bem complexos. É uma área complexa, inclusive, ela tem características bem específicas dentro da Anvisa. E eu creio também que vocês experimentam isso no dia a dia de vocês, pela experiência que a gente tem com as vírus locais, essa área de sangue, tecidos, células e órgãos, e agora vai introduzir terapias avançadas, ela tem especificidades importantes aí na organização da vigilância sanitária. Primeiro, nós, do ponto de vista regulatório, nós dividimos em dois pontos, eu não vou discutir muito a parte aqui específica, técnica, nós podemos depois sentar com calma com cada visa, mas aqui nós dividimos em dois pontos. Terapia convencional, que nós já usamos até então, são produtos terapêuticos produzidos em bancos especiais, serviços, muito ligados a serviços de saúde também, e é o que a gente chama hoje de produtos do sangue, tecido, células e órgãos, que é usado em transplantes, transfusões, enxertos, são partes do corpo humano que são produzidos nesses estabelecimentos especiais, utilizados então em mais diversas áreas da medicina. Eu vou chamar a atenção para esse grupo, que é o grupo que a gente mais trabalha juntos, a gente trabalha com a questão da regulamentação, licenciamento, inspeção, monitoramento, nós vamos trabalhar um pouco essas ações aqui com vocês, e esses produtos são produtos terapêuticos de infusão, são injetáveis, então a gente precisa ter essa visão sempre na nossa mente, a gente está entrando em um banco, que a gente tem um histórico desses bancos, que é desenvolvido dentro do serviço de saúde, mas eles são produtos terapêuticos, como injetável que a gente vê por aí. E, inclusive, é muito importante porque tem uma dimensão de emergencialidade desses produtos que demandam de nós, vigilância sanitária, modelos regulatórios diferenciados que atendam a essa emergencialidade. Então isso é importante. Outra coisa, nesses terapias convencionais, nós temos duas dimensões importantes. Primeiro, esses serviços de saúde especiais, esses bancos especiais produtores, eles seguem regras de serviços de saúde também, então o pessoal da GTS aqui são nossos parceiros nesse processo também, de desenvolvimento e regulação nesse sentido. E também produtos para a saúde, são ali que estão os produtos para a saúde mais sofisticados, muitas vezes específicos para aquele tipo de produção. Oi. Ah, desculpa, doutor. Ah, está bom. Desculpa, gente. Bem, então essa aqui é a terapia convencional que a gente chamou. Terapia avançada, não vou falar muito, gente, porque também vai ser horas e horas de discussão, mas, em geral, células, tecidos e partes do corpo humano hoje podem ser transformadas em medicamentos. Então são medicamentos especiais. Então, a partir de genes humanos, células, você vai fazer formulações, muitas vezes desenvolvidas por grandes farmacêuticas, grandes indústrias farmacêuticas, também estão sendo desenvolvidas por pequenos produtores, inclusive até centros de processamento celular começando o desenvolvimento desse produto. Então vai demandar da gente aí certa discussão específica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aqui nós vamos trabalhar com regulamentação, licenciamento, inspeção, certificação, monitoramento, e acréscimo de avaliação de ensaios clínicos, registro sanitário, porque esses produtos que são registrados, diferentes de sangue, tecidos e células para transplante, transfusão, que não são registrados, esses já são registrados pela Anvisa. Então segue muito a lógica de medicamentos. Afinal, juridicamente, são medicamentos especiais. Posso fazer uma intervenção? Quando nos produtos de terapias avançadas, você tem os elementos clássicos da regulação de produtos, supervisão de ensaio clínico, registro sanitário, e certificação de boas práticas de fabricação, para sangue, tecidos, células e órgãos, não temos. Então, basicamente, o controle, avaliação de segurança, eficácia e qualidade, é o ciclo de produção e uso. Então, é basicamente o trabalho dos serviços, dos bancos, seja um serviço de hemoterapia ou os outros bancos, bancos de tecidos, de células, ou seja, é foco total no processo. Portanto, o licenciamento é tão importante, e a avaliação, a inspeção, o monitoramento, a avaliação do ciclo de produção. Portanto, foco nas boas práticas, nesse serviço. Perfeito, Cris. E aqui, eu acho que a gente trouxe para vocês isso. Esse é como se fosse o nosso dogma. Existe o dogma da biologia molecular, os dogmas aí. Eu falo da área da ciência. Esse é o nosso dogma, sim. Nossa base de ação é a ciência. Com certeza, obviamente, vocês vivem isso dia a dia. E a gente precisa, a todo momento, em qualquer ação da vigilância sanitária, nós não estamos fazendo, a gente vai estar fazendo avaliações de riscos e benefícios. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um formulário para que o serviço cadastre algumas informações, ali, a base daquilo ali, são riscos e benefícios. Mesma coisa, normativas, ações. Então, chama atenção para isso. E é isso que nos rege. E é isso que nos direciona para as ações que a gente precisa fazer. Aqui, eu trouxe para vocês o mapa estratégico da Anvisa. A gente está em processo, o Gustavo está até aqui em processo, sempre de continuidade desse mapa, mas esse é o nosso atual. E aqui a gente trouxe, bem no mapa da Anvisa, esse fortalecimento das ações de Visa. E que a gente se foca muito nesses pontos aí, para a gente construir as nossas ações e planejamentos. Aqui é um pouco também a nossa cadeia de valores, também focado muito nessa questão aí, o Gustavo já tem até falado para vocês, do fortalecimento das relações da Anvisa com a Visa. E nós, na área de sangue, tecidos, células, órgãos, de terapia avançada, nós praticamente somos integrados muito ao sistema. Não tem como funcionar nenhuma das nossas ações sem integração ao sistema. Aqui nós fizemos o planejamento de 2023, finalizamos recentemente o planejamento, e aí a gente tem uma série de avaliações feitas nesse planejamento. E aqui nós tomamos bastante atenção para vocês. Olha, boa parte, bastante, quase a metade das nossas ações estão ligadas à relação ou articulação interfederativa, e aqui envolve o Ministério da Saúde, órgãos do governo, mas vigilância sanitária as locais. Então, quer dizer, 13,3%, fora o monitoramento, fiscalização e controle, que praticamente é feito junto com Visa. Então, se a gente somar aqui, vai dar quase 50% das nossas ações ligadas às ações de Visa. Então, isso é muito importante para que vocês saibam como é que está o nosso planejamento. Então, nós vamos começar agora, Cris, colocar para vocês, você vai me controlando o meu tempo, você vai me fazendo intervenções também, algumas das nossas ações que a gente faz e que, em algum momento, tangenciam as ações de Visa. Para que vocês possam, a ideia aqui, qual que é? Que vocês possam reconhecer o que nós planejamos, as nossas propostas de trabalho, as nossas ideias, para que vocês se enxerguem também e enxerguem nos planejamentos de vocês. Para que, se vocês tiverem alguma ação ainda, que pode ser feita, a gente está aqui para fazer isso juntos. Então, a gente dividiu esse macro aqui, por exemplo, em monitoramento, fiscalização e controle sanitário. A gente tem várias ações, tá, gente? Inspeções da Anvisa na área nacional e internacional em produtos de terapia avançada, inspeções de boas práticas clínicas, inspeções em centros estrangeiros que importam células e tecidos germinativos, gametos para o Brasil, mas nós temos as inspeções conjuntas estratégicas com base em risco. E aí são inspeções conjuntas feitas com a vigilância. Nós desenvolvemos, a Cris, depois a gente pode ter um tempinho, quem quiser discutir especificamente, nós desenvolvemos um instrumento, a gente chama de IPAM. Esse instrumento, ele... IPAM e outras estratégias também, mas vou falar do IPAM principalmente, é um instrumento que a gente utiliza várias informações que você nos envia, informações da sociedade, informações do Ministério da Saúde, organiza esse processo numa metodologia para priorizar quais são as ações, quais são os estados, quais são as vigilâncias que a gente precisa atuar. Então, em geral, nós fazemos um pouco isso. Então, de vez em quando chega para vocês um ofício lá, vigilância, nós queremos fazer uma ação conjunta com vocês, é por isso, porque nós identificamos o nosso multicritério aqui de avaliação, que aquela visa, aquele estado, muitas vezes, aquele estabelecimento que a gente está querendo atacar ali, do ponto de vista de redução de risco, ele foi desenvolvido, escolhido nesse instrumento. Cris, depois, se você puder falar um pouquinho, vamos ver se a gente avança um pouco em nossas informações aqui. Então, esse ponto de vista da inspeção. Eu vou mostrar para vocês um gráfico ali de qual era o nosso computativo de expressão e como é que a gente está aí, isso pós-pandemia. Na coordenação, a gente tem uma fala lá, quais são as ações nossas diretamente que ajudam ou apoiam a coordenação do SNVS nessa área. Primeiro, capacitação de inspetores, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Desenvolvimento de instrumentos, roteiros, avaliação de risco, isso tudo para padronizar, ou pelo menos harmonizar o processo de inspeção no SNVS. Harmonização de procedimentos, a gente está com bastante procedimentos operacionais e mesmo o processo de gestão de qualidade sendo implantado para o SNVS nesse setor. e uma articulação também, uma ação em reuniões com gestores locais, que tem dado muito certo esse tipo de intervenção. Às vezes, a visa precisa de uma ação e a gente vai lá, como a Anvisa, juntos, a visa estadual, municipal e a Anvisa, reúne com os gestores para discutir determinadas ações. E eu retomo um pouco o que ela fala, da regulação específica para esse tipo de produto. Muitas vezes, a gente pode ir em um banco de sangue superimportante, um serviço de hemoterapia importante para o Estado com problemas do ponto de vista de risco, mas como é que eu vou fechar aquele banco? Porque é a única alternativa terapêutica que se tem do ponto de vista de sangue naquela região. Então, a gente tem que fazer outras ações. E a ação da articulação é fundamental para tentar... Muitas vezes, são serviços públicos que estão envolvidos aqui. Tá, Cris? Pode falar qualquer coisa sem interromper aí. Outra questão, nessa questão do monitoramento, fiscalização e controle, a gente tem trabalhado com mapeamento dos estabelecimentos. Então, vocês vão ver algumas ideias aqui que a gente tem trazido através de informações da vigilância e dos próprios bancos, para a gente ter um painel geral no país, como é que está o mapeamento desses bancos nacionais. Vou mostrar para vocês algumas ideias aqui. Monitoramento de dados de produção, indicadores de risco e de qualidade, como são bancos produtores, nós buscamos, então, informações como é que está a produção desse insumo, desse insumo terapêutico superimportante no país. Nós vamos mostrar para vocês aqui também. E monitoramento pós-inspeção. Muitas vezes, a gente tem usado muito isso, tanto nas nossas inspeções que a gente vai em conjunto, a gente ajuda a vigilância a monitorar o mecanismo pós-inspeção, de adequações e tudo, como até inspeções que a própria visa vai e pede a nossa ajuda para monitorar determinadas ações. Então, é uma ação que a gente tem feito também importante. E também na área de fiscalização, principalmente na área de denúncias, a gente tem tentado fazer uma ação junto com a SNVS no apoio a essas ações. Então, a gente está, inclusive, nesse momento, trabalhando com questões de aspectos da gestão de qualidade desse processo, para a gente poder fazê-lo mais efetivo. E aí, eu trouxe para vocês aqui nossos indicadores. Para cada uma dessas grandes ações, nós desenvolvemos indicadores internos, que são indicadores que nós monitoramos nesse processo. Por exemplo, inspeção sanitária, número de estabelecimentos inspecionados, indicadores simples, mas que muitas vezes a gente não tem. Então, a gente precisa, pelo menos, ter isso aqui. Então, o número de estabelecimentos inspecionados pela Anvisa, no nosso caso é um indicador interno. Número de avaliações de risco e relatórios de estabelecimentos recebidos pela SNVS, é um indicador muito importante para nós, porque nos ajuda a perceber qual visa está precisando mais de ação ou não, como é que está a cobertura de inspeção nacional. Então, nos ajuda a trabalhar nisso, não é, Cris? E número de inspeções do SNVS monitoradas pela Anvisa, porque isso é importante também para a gente se organizar aqui do ponto de vista da Anvisa. Rapidinho, João. Esse indicador de... Porque as inspeções, exceto aquelas que a gente elenca para priorizar naquele ano, elas são já uma atribuição da vigilância local, seja estadual ou municipal, a depender do que está pactuado. E essa informação, ela tem que fluir no sistema até chegar na Anvisa, para que a gente... É ideal que o Estado conheça o seu território e a Anvisa faz o mapeamento nacional. Então, esse dado aqui é o que a gente faz como uma proxy ou uma estimativa da cobertura de inspeção, a partir do que chega para nós. Então, essa comunicação, essa informação é muito importante, porque é a única proxy que nós temos da cobertura. Se o Estado, se aquele determinado órgão de vigilância não encaminha esse dado, é como se essa cobertura... Vai ser o que a gente vai analisar como cobertura. Então, esse é um ponto bastante crítico, porque envolve um esforço grande de todo o sistema. Perfeito. Eu acho interessante o que o Cris colocou, porque são indicadores que representam as nossas ações, não só da Anvisa. Aqui está a ações do SNVS. Fiscalização, então, a gente tem o número de denúncias recebidas, o número de reuniões com gestores a partir desse processo de investigação, capacitação também. Claro, cada vigilância local tem a sua competência, mas a gente contribui nesse processo de capacitação. Então, o número de inspetores do SNVS capacitados pela Anvisa, nos vários programas que a Anvisa pode desenvolver, o número de ações de capacitação realizada, o número de webinários, a gente considera esses webinários técnicos, essas reuniões técnicas como mecanismo de capacitação, a gente tenta implementar isso o mais vezes possível para o SNVS, e também o programa de fortalecimento das ações do SNVS. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E todo ano a gente tem número de documentos, POPs, que a gente precisa trabalhar junto ao SNVS. Então, isso também entra no nosso indicador para esse tipo de macroprocesso. Aqui, a Cris levantou alguns pontos, não é, Cris? Do ano de 2022, que a gente inspecionou. Alguns dados. Isso. Então, 15 estabelecimentos foram inspecionados pela Anvisa. Nós tínhamos uma história, antes da pandemia, de 40, 35, 40 estabelecimentos. Então, ainda não recuperamos o nosso trabalho junto às visas nesse sentido, também porque tivemos redução de quadro de pessoal. Então, três foram incêndios de reprodução humana existida, três incêndios de processamento celular, e nove em sangue. Essas são ações da Anvisa, gente, junto aos estados, inspeções conjuntas. E dois estabelecimentos priorizados para monitoramento de adequações pós-inspeção. São ações que a gente vai, ou que a vigilância, a gente monitorou, ajudou a vigilância nesse processo. Cinco em centros de reprodução humana existida, cinco em centros de processamento celular, e dois em estabelecimentos de sangue. Aqui eu trouxe para vocês também, isso é muito interessante, o número de avaliações de risco e relatórios recebidos. Aquele indicador que eu falei para vocês, que a Cris chamou a atenção, que a gente monitora como é que está a cobertura em geral. Então, por exemplo, o número de... Então, a gente veio pegando de 2018, por exemplo, a gente tinha um número de estabelecimentos que a gente recebia na ordem de 1.200, por aí. E aí a gente tem recebido hoje uma ordem de 700 e pouco, alguma coisa assim. Isso é o que a gente vê aqui, a queda bem no pico da pandemia, que é o que realmente afetou o nosso processo de trabalho, tanto da Anvisa quanto o da Anvisa local. Pode só fazer uma intervenção? Esse valor aí é do final, é do cômputo que está no nosso relatório de atividades. É importante lembrar que esses dados continuam chegando, e a gente recebe, compila. Esse valor deve já ter aumentado. Eu ia olhar ontem e esqueci. Na nossa planilha de recebimento. E nós fomos também, após a pandemia, escalonando essa meta. Uma das estratégias, um dos indicadores do nosso plano de gestão anual era aumentar, em uma determinada fração, o volume de inspeções em relação a 2020, e a nossa meta é ir aumentando até a gente recobrar os valores pré-pandemia. Esse ano, provavelmente, em 2022, a gente não deve ter alcançado, mas já chegou bem mais próximo do que em 2021. Vai chegar mais próximo, na verdade, no final do... Aqui, nós vamos apresentar para vocês alguns instrumentos que estão no portal da Anvisa Relacionada à Inspeção. Então, QR Code, vocês podem ter acesso a essa parte. Ali vai falar dos roteiros. A gente tem os roteiros para bancos de células e tecidos germinativos, centro de processamento celular, serviço de hemoterapia. Nós fizemos novas publicações de novos roteiros. Eu acho que é importante vocês saberem também. Para banco de tecidos, houve atualização da norma, então a gente atualizou o roteiro de banco de tecidos, transporte de tecidos. A gente achou interessante ter um roteiro só para o transporte de tecidos humanos, que, na vigilância, se for avaliar esse tipo de atividade. E células para os genitores hematopoéticos, centro de processamento celular, no caso, o transplante de medula. Então, eu acho que foi o que a gente trabalhou aí também. E vocês têm acesso nesse QR Code. Depois a apresentação vai ficar disponível. Eu acho que depois vocês podem utilizar. Aqui, nós trouxemos para vocês também um indicador relacionado a esse macro processo, que é um indicador estratégico, desde 2020 a 2023. Na verdade, nós monitoramos esse indicador há muito tempo. Desde 2010, não é, Cris? Quando a gente implantou a metodologia de avaliação de risco, que vocês sabem e utilizam no cotidiano de vocês na avaliação de serviços de sangue, nós implantamos esse indicador em 2010. Então, já temos 12 anos de monitoramento. E foi impressionante esse indicador, porque nós tínhamos, na época, um indicador que trata de quê? Ele fala, nós queremos reduzir os serviços de alto e média de alto risco, de acordo com a metodologia de avaliação de risco. São serviços críticos, porque esses serviços de hemoterapia não cumprem boa parte dos requisitos de qualidade, de controle estabelecidos. Então, imagina, 22% do Brasil estavam nessa situação de alto e média de alto risco. E nós vamos trabalhando junto com a visa, vocês sabem que vocês são gestores, sabem disso, visa de sangue, tecidos e celas são visa aguerrida. Então, eles vão em cima e conseguimos reduzir. Inclusive, em 2019 já estava quase 11%, e a nossa meta até 2023 é reduzir 1% ao ano. Aí teve a pandemia, vocês podem ver que teve um probleminha ali no indicador, mas ele volta de novo. Em 2022 nós já chegamos a 7%. Claro que nós temos que observar, porque é fruto da pandemia, tem um N ainda de serviços menores, mas a gente vai tentar, em 2023, fechar esse indicador, pelo menos nesse ciclo, para a gente ver como é que foi a performance. Mas é um indicador interessante, e mostra, inclusive, nesse campo, a ação de vigilância local. Porque quem faz as ações e quem está dia a dia no serviço, nas agências transfusionais, lá nos rincões do Brasil, é a visa local. Então, esse indicador eu vejo muito como uma ação muito importante da visa. Aqui, as publicações também, tem o QR Code para vocês pegarem, tem notas técnicas, não vou falar de cada uma, senão não vai dar tempo, mas notas técnicas específicas, tem a lista dos estabelecimentos, vou mostrar para vocês aqui, para vocês tentarem entrar no nosso portal e se apaixonarem por essas informações. Mas aqui, esse QR Code está aqui, vou trazer para vocês aqui, vocês vão ver. Está vendo? Isso aqui, olha, é o Centro de Reprodução Humana Assistido no Brasil. Então, aqui, tem um sistema próprio chamado Cisembrio, que é um sistema que foi desenvolvido a partir de uma necessidade legal, de um requisito legal. A Anvisa precisa monitorar todos os embriões produzidos no Brasil. A gente aproveitou esse sistema e fez um sistema também de cadastro, praticamente. Então, ali tem todos os estabelecimentos que são cadastrados, que mandam informações para a Anvisa, tem dados de produção. Então, é muito importante ter um BI que a gente desenvolveu aqui, vocês podem ter acesso, e aí tem informações de todos os bancos de células e determinativos do estado de vocês. E aí, pessoal, se vocês, claro, que tem algumas informações que a gente não divulga, mas se vocês quiserem acesso específico, pode buscar com a gente, que a gente manda para vocês. E outra coisa, monitorem esse banco de dados, porque se vocês tiverem algum estabelecimento ali que está licenciado, que vocês saibam, comuniquem a gente que a gente vai entrar em contato para notificar, para que eles possam alimentar esse banco. Aqui, por exemplo, centro de processamento celular, onde tem os processamentos, laboratórios de medula óssea, também tem todos aqui, onde está espalhado no Brasil, as informações, dados de produção, então, é uma informação importante. sangue de cordão umbilical, também que tem a ver com essas células progenitoras para transplante. Ixi, agora travou. Aqui a gente tem os bancos de tecidos também, então, tem o BI com essas informações. Ixi, agora... Aí. Aqui nós temos os estabelecimentos de sangue no Brasil também, a gente tem recebido essas informações, e é importante vocês... Onde estão os estabelecimentos? Deixa eu ver se é de sangue no Brasil. Aqui os... Normalmente essa informação vem da própria vigilância. Periodicamente a gente valida a informação que temos aqui nacionalmente com a vigilância local competente, e a gente vai atualizando periodicamente na inexistência de um sistema de cadastro robusto, que a gente consiga dispensar esse processo, vamos dizer, periódico. É, e uma dificuldade. Acho que é bom compartilhar com vocês, companheiros aqui, família. Tudo isso, muitas vezes, é feito em Excel, gente. Então, recebemos mil planilhas para trabalhar num cadastro desse. Então, é difícil, mas a gente tem tentado fazer hoje planilhas eletrônicas, usar o BI, mas é na unha que é feito isso tudo. Então, o relatório de produção, aqui está para vocês uma lista também dos relatórios de produção que a gente tem, não vou ficar citando cada um, mas esses relatórios, de cada um desses objetos, a gente tem relatórios de produção que são muito importantes. Nós temos que avançar agora, não é, Cris? Para partir desses relatórios, agora a gente está usando mecanismos eletrônicos, os dados são mais confiáveis, do ponto de vista, a gente está tentando trabalhar agora com indicadores, para a gente tentar, talvez, priorizar a inspeção a partir desses indicadores de produção, ou, pelo menos, mais um dos elementos da priorização. Então, é usar a inteligência de dados para a gente poder melhorar e otimizar nossas ações. Aqui eu trouxe para vocês, também faz parte do nosso planejamento, as ações da gestão. A gestão é eu, Cris, Renata, mais duas servidoras, a Natani e a Érica, que a gente trabalha nesse grupo gestor. Então, a gente tem nossas ações também, nossas atividades precisam ser feitas dentro de um planejamento. Aqui eu chamei a atenção para as ações que estão muito ligadas à vigilância. Coordenar o GTT, então, eu vou falar um pouquinho, Cris, sobre o GTT, não vou falar muito agora, mas a gente criou esse GTT para fortalecimento dessas ações, para que representantes das vidas locais possam nos ajudar a pensar estratégias de gestão no SNVS nesse setor. Também a articulação, um dos pontos de articulação do SNVS é o primeiro, nós temos que estar articulando todos os dias, toda hora, com representantes da SNVS nesse setor. Aqui, o Cris, pode falar um pouquinho para a gente do projeto de fortalecimento que a gente tem trabalhado desde algum tempo e tem cada vez mais operacionalidade desse projeto dado resultados importantes? Acho que também temos discutido bastante esse programa, era um projeto e convertemos um programa para se tornar mais sustentável. Temos discutido no GT Visa com gestores e técnicos de todos os níveis do SNVS. E é um programa que se constitui de três eixos. E segue um pouco para apoiar a implantação de procedimentos harmonizados e fortalecer os sistemas de gestão da qualidade de locais. e ele se inspira muito, segue todos os passos do que foi preconizado, do que foi operacionalizado na área de medicamentos e produtos para a saúde. Então, nós fomos à segunda área, depois da GGFIS, a trabalhar esse processo de implantação de procedimentos harmonizados. Então, nós separamos em três eixos. Um, que é o da própria harmonização de procedimentos, especialmente aqueles relacionados à inspeção, para apoiar a realização da inspeção. A gente também trabalhou um programa de qualificação e capacitação dos inspetores para atuação nessa área. Então, desenvolvendo as competências para a inspeção sanitária na área de sangue, tecido, células e órgãos, assim, eventualmente. E uma terceira linha que não existia no programa ou na iniciativa, na estratégia da GGFIS, que é de trabalhar o fortalecimento do licenciamento sanitário. Porque, na ausência do registro sanitário, ou seja, de uma avaliação formal que seja da competência do SNVS para segurança, qualidade, eficácia, então, para a gente, o licenciamento é muito importante. Então, ele precisa ser ao contrário de simplificado, ele precisa ser fortalecido. Não significa burocratizado necessariamente, mas ele precisa ser fortalecido. Porque é autorizando o estabelecimento que, em última instância, a gente está autorizando o produto. Outros países que têm outros modelos de regulação autorizam o produto mediante processo. Mas tem, por exemplo, Estados Unidos e alguns países da Europa têm autorização para sangue, tecidos, mesmo sendo produtos, vamos dizer, para terapias convencionais. Mas a nossa legislação não prevê. E a gente até fez um lobby para o licenciamento entrar no Integra Visa 1 como uma das ações estratégicas, mas acabou não entrando. Então, a gente trouxe para o nosso um trabalho de fortalecer o licenciamento sanitário, o que é uma tarefa bastante complexa. Pode passar o próximo, João? Então, no campo da harmonização de procedimentos, hoje a gente já tem vários procedimentos que a gente, obviamente, tem um grupo de trabalho tripartite, constituído, então tem representantes da Anvisa e das vigilâncias estaduais e municipais via Conas e Conasemes, respectivamente, que são indicações dessas instâncias. Então, hoje a gente já tem alguns procedimentos, vamos dizer, estruturantes e já um conjunto, um pacote de procedimentos relacionados à inspeção. A condução da inspeção, o relatório de inspeção, o compartilhamento de informações de relevância para a vigilância sanitária. Então, esse pacote técnico também já está vigente desde o ano passado. Então, o objetivo é que esses procedimentos sejam efetivamente implementados nos órgãos, a gente sabe que esse é um caminho e que no futuro a gente consiga implementar um programa de qualidade e aproveitar todas as levas de incentivo, piso variável, projetos, programas específicos para incentivar esses órgãos locais a implantarem esses procedimentos. A gente tem uma particularidade, diferentemente das inspeções de CBPF, as inspeções de licenciamento e fiscalização, elas não são uma atribuição da Anvisa que a gente vai delegar para os estados e municípios. Elas já são atribuições precípuas dos estados e municípios. Então, a nossa estratégia tem que ser um pouco diferente. Mas, no campo da harmonização de procedimentos, a gente já tem o programa que contém as diretrizes para a qualificação e capacitação dos inspectores e vários desses procedimentos harmonizados. no campo nesse terceiro eixo que é um eixo mais sensível e mais complicado que é o de trabalhar. É impossível padronizar o licenciamento sanitário. São muitas especificidades, tem os códigos sanitários equivalentes locais. Então, nós pensamos em trabalhar diretrizes para lançar para todo o sistema diretrizes para fortalecer o processo de licenciamento sanitário. Então, a gente partiu para um diagnóstico. Nós fizemos um grande formulário, validamos, enfim, todo um processo e jogamos no sistema. E o resultado é bem interessante. A gente ainda gostaria de trabalhar para publicar. E, a partir das respostas, nós fomos discutindo no grupo de trabalho tripartite. e, para cada discussão, nós tirávamos o que era possível sair de diretriz. É possível trabalhar alguma diretriz nesse sentido? Então, a gente fez uma proposta. Só que duas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, a gente foi vendo que as perguntas, como a gente aproveitou para fazer várias perguntas sobre a estrutura desses órgãos e funcionamento, como tem sistema de gestão da qualidade, não tem, que, de alguma maneira, dialogam com essas outras estratégias, a gente foi vendo que essas diretrizes se dividem em dois grupos. Umas, para o licenciamento e outras, para a própria atuação do órgão de vigilância sanitária. Então, no fundo, no fundo, a gente acabou discutindo diretrizes que são para o fortalecimento do licenciamento e também para a descentralização das ações de vigilância sanitária. O próprio grupo de trabalho, que é essencialmente composto por técnicos, teve dificuldade no grupo de trabalho, no GTT, de uma maneira geral, o entendimento é que essas questões são difíceis demais, estratégicas demais, que era também uma observação da Anvisa no contexto do GTT. Então, a ideia agora, tecnicamente, tendo discutido isso, temos uma minuta, a nossa proposta em 2023, é fazer uma ampla discussão com os gestores, com o GTVisa, mas com os gestores de vigilâncias estaduais e municipais, para a gente terminar, finalizar esse processo, e aí sim discutir como é que vai ser. Se a gente vai conseguir encaixar alguma coisa, Alex, Jonas, na revisão da 560, como é que vai se dar a formalização desses critérios, dessas diretrizes, também vai sair na discussão de todos nós. Acho que isso é mais... Porque é muito sensível. Perfeito, Cris. Esse é um tema, depois a gente vai ter, já colocamos aqui, um portfólio para a gente poder discutir com vocês depois em fóruns específicos e fazer grupo de trabalho para isso aí. E aí na regulamentação, eu trouxe para vocês aqui só novidades, essas duas normas foram publicadas ano passado, RDC 771, que atualiza as boas práticas em células e tecidos germinativos, então, por aí, para serviços de reprodução humana assistida, e a 707, que trata da atualização também das normas de boas práticas de tecidos. E aqui eu trouxe para vocês um geral também do nosso agenda regulatório, que nós planejamos para 2023, para vocês também estarem sabendo. no caso das células de germinativos, como a norma é nova, a gente quer fazer um guia, principalmente na parte de importação. Nós tivemos que desenvolver, pessoal, todo o modelo de importação de gametas. É uma coisa muito da Anvisa, mas que tangencia um pouquinho as ações de visa. Nós, no início de 2016, nós tínhamos praticamente 100 importações ano, era específico, paciente por paciente. Hoje nós temos mais de 1.000, 2.000 importações. Cresceu muito esse setor, enfim, depois nós podemos fazer uma discussão filosófica sobre isso, mas aqui, do ponto de vista de vigilância, cresceu muito e a gente precisa trabalhar. Então, criamos as empresas importadoras, que praticamente são serviços especializados, já se especializaram ao longo do tempo. Então, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho sobre esses guias de importação, como é que vai ser. Nós vamos implementar avaliações internacionais, porque vem gameta da Ucrânia, gameta de tudo quanto é lugar e, às vezes, não tem nem regulação. Então, é um trabalho muito complexo esse daqui, mas a gente vai ter que trabalhar um pouco isso aí na regulação. Nas células progenitoras, nós vamos atualizando também a atualização de guias de inspeção de células e tecidos. Então, até o final do ano, a gente está com esse guia atualizado. Na área do sangue, nós estamos com três projetos importantes. Atualização da RDC 34, que é a RDC de boas práticas do ciclo do sangue, que vocês conhecem bastante. Então, nós estamos atualizando. Tem que ser feito junto com o Ministério, pessoal. Então, atrasa um pouco, ela é mais complexa. Nós estamos em fase de análise de impacto regulatório. também atualização da portaria conjunta com o Ministério de Transporte de Sangue. Também a gente está atualizando ela. E temos também análise de impacto regulatório. E estamos desenvolvendo também, na análise de impacto regulatório, em discussões com a sociedade científica, normas para produção de sangue, componentes para fins não transfusionais. E aí surgem novos produtos do sangue, para estética, para ortopedia, enfim, que não se tinha, a gente não tinha notícia, mas já está começando a aparecer e a gente precisa regulamentar, principalmente a produção. Órgãos para transplante, a gente está trabalhando em um guia para transporte. Esse ano vai ser focado nisso, para transporte de órgãos. E produto de terapia avançada, nós estamos em uma fase inicial de desenvolvimento. É um produto muito inovador. Então, a gente está com norma para boas práticas de fabricação. É uma parceria feita com o PIX, que é um grupo de inspetores internacionais que a gente está harmonizando as normas PIX no Brasil. E também guias informativos no ciclo de vida das terapias avançadas. Então, da importação, eu já falei para vocês, eu queria só chamar a atenção para isso. Um dos elementos que a gente utiliza nesse processo de avaliação é as licenças sanitárias dos estabelecimentos. que vão receber esse material no Brasil. Então, por isso a vigilância tangencia esse processo, porque nós precisamos estar em contato sempre com a vigilância, para saber como é que está aquele centro, aquele centro realmente tem licenciamento. E tem centro que a gente que avisa nem sabe que existe. Eu falei assim, espera aí, então não vamos poder importar? Nós somos sistema nacional de vigilância sanitária? A gente precisa estar ligado. Então, isso é muito importante. E a gente tem feito esse trabalho. Muitas vezes, nós precisamos estar conectados. Até desenvolver instrumentos mais ágeis para a gente estar podendo ter essa informação de forma mais rápida. Para a gente poder não atravancar esse processo de importação, mas fazer dentro das especificidades que nos impõem. E o transporte de sangue também é uma que a gente desenvolveu em 2014. Então, todo sangue que sai de um hemocentro, ou sai de um estado para outro, precisa de uma avaliação da Anvisa. Desenvolver essa modelagem para entender esse processo. E hoje nós vamos passar para um processo de atualização, mas também demanda a ação de visa. Um dos pontos que a gente pede é, tanto no serviço destinatário quanto no serviço remetente, a gente precisa de que tenha avaliação da vigilância sanitária. Se tem aspectos de qualidade, segurança envolvidos nesse processo. Então, é um processo que a gente tem trabalhado que tangencia a ação de visa. Não é, Cris? Bem, outro ponto também que a gente colocou que está disponível são os custos de capacitação. Então, em 2019, a gente vem trabalhando há algum tempo e conseguimos colocar, então, no AvaVisa, que é a plataforma da Anvisa de Ambiente Virtual de Aprendizagem, e a gente tem vários cursos. Se vocês perceberem, esses cursos, eles estão de acordo com as diretrizes de formação dos inspetores na área de sangue, tecido, células e órgãos, que a gente desenvolveu com o GTT. Então, por exemplo, a gente tem o curso básico de inspeção e sistema de gestão de qualidade. Obviamente, pessoal, aqui é um curso AD, teórico, é um curso que traz elementos teóricos básicos iniciais para a formação do inspetor. Curso básico das boas práticas do sangue, curso básico de boas práticas em células de germinativos, curso básico em células progenitores, hematopoéticas, para transplante de medula, curso básico de boas práticas de tecidos. Para cada um dos tecidos tem um curso específico. E aí a gente está desenvolvendo outros temas, e esse é um momento de crescimento. E a gente está pensando também... Não está aqui? Já tem até um de transporte. Ah, já tem, não coloquei, não atualizei. Eu também fiquei. E a gente está pensando agora em fazer estratégias de desenvolvimento de capacidades práticas. E a gente está, vou colocar um pouco no desafio para vocês. Também a Cris está trabalhando, inclusive, diretamente nesse projeto com a OPAS. A OPAS chamou a Anvisa para desenvolver um curso, tanto na área de transplante, quanto na área de sangue, um curso para a América Latina. Então a Cris trabalhou nessa coordenação desse curso, e a gente fez um acordo. Não, vamos ajudar sim, mas esse curso vai ficar disponível para a Vigilância Sanitária e para o país, para o Brasil. Então nós estamos finalizando, não é, Cris? A ideia é talvez esse ano consiga já implantar, e vocês vão ter mais um curso, inclusive chancelado pela OPAS, para formar os nossos inspetores aí. Desafios. É que eu estou terminando já, não é, pessoal? Deixa eu ver aqui. Faltam sete minutos, mas como eu tenho um pouquinho mais, então, dez minutinhos, a gente consegue terminar aqui os desafios. E são os mais importantes. Eu acho que aqui a gente trouxe para vocês um overview, quase os nossos serviços prestados, e das nossas oportunidades de trabalho conjunto com vocês, mas eu acho que tem desafios que são mais importantes. Para a gente poder, talvez, incendiar essa discussão e ficar na cabeça de vocês, gestor é assim, não é? A gente vai para um lugar, fica aqui, fica fervendo aqui, volta para suas casas, pensando em novas ideias. Então é um pouco isso que a gente quer trazer para vocês. No caso da terapias avançadas, vocês podem ver que é medicamento. Então tem muita ação na Anvisa. Então tem o ensaio clínico, o registro, as certificações de BPF, que a gente está ainda iniciando esse processo. Nós ainda nem discutimos oficialmente com vigilância sanitária local, porque está muito no início. Nós precisamos entender primeiro o processo, para depois a gente poder discutir localmente como é que vai ser os impactos nesse local. Mas a gente já começa a ter algumas propostas. Inserir a vigilância no processo de IPTA. Então, esse é o medicamento. Nós vamos ter que ter licenciamento da empresa nacional, quando for feito no país. Nós precisamos pensar, são licenciamentos, tem AFI esses processos, então a gente precisa, Visa e Visa Local precisam estar juntos aqui. A gente pensou também em integrar a Visa nas boas práticas clínicas. Não é uma ação de vigilância, geralmente quem faz isso é a COPEC, na área de medicamento, mas a gente sabe como a vigilância é importante em processo. Então, nos centros clínicos, que é o serviço de saúde, onde acontece o ensaio clínico, é um serviço de saúde. E muitas vezes os centros clínicos de produtos de terapia avançada estão do lado de um centro de processamento celular. Ou seja, quem faz a inspeção no centro de processamento celular, a Visa Local. Por que não integrar? Claro que a gente tem que trabalhar isso, gente, porque é só desafios. A gente nem sabe os anos que isso vai se completar. Mas a gente precisa trabalhar esses desafios. E quem sabe a vigilância local pode contribuir, colaborar nesse processo de inspeção das boas práticas clínicas dentro dos centros que estão fazendo o ensaio clínico. Isso tudo precisa formar pessoas. Mas é um desafio nosso aqui. E boas práticas de fabricação também desses produtos, já que é medicamento. Ainda não temos fabricantes nacionais, nós temos só cinco produtos registrados no Brasil, tudo de empresa internacional, mas já começamos a ter ensaios de fase 1, lá no início do desenvolvimento, de produtores nacionais. O Butantan, a Fiocruz, você começa a desenvolver nacionalmente. Então, já podemos pensar como é que a vigilância vai trabalhar nisso aí no futuro. Então, uns desafios aqui para a gente poder trabalhar nos nossos próximos anos de trabalho conjunto. No caso de monitoramento, fiscalização e STCO, eu vou só reforçar a Cris, você também me ajuda aqui, porque a Cris também ajuda no desenvolvimento dessas ideias, então, às vezes, está mais fresquinho na cabeça dela. A gente quer aprimorar a questão do cadastro de estabelecimento, aquelas informações que estavam ali, a gente precisa aprimorar esse cadastro, para a gente ter aqui, em nível nacional, mais informações, informações mais corretas, em tempo mais ágil. E também cadastro de inspetores. É um projeto que a gente está trabalhando também, para que a gente tenha, em nível nacional, quais são os inspetores formados, como é que eles estão, onde estão esses inspetores. Até para a gente desafiar, gente, saber as expertise que tem em cada estado, até para a gente se ajudar, do ponto de vista de estado, município, se ajudar um ao outro. Então, esse cadastro é estratégico. Também está em fase de discussão e desafios ainda. A gente fez uma... O Hemoprod, para quem é da área de sangue, o Carlão está aqui, sabe. Hemoprod é uma celeuma. É o dado de produção do sangue. E ele é antigo. Ele é de 2001. Foi criado esse dado, cadastro. Foi criado na planilha Excel, super complexa. E até hoje a gente não migrou para um sistema, porque o Ministério da Saúde está trabalhando para adquirir um sistema. Enfim, talvez nos próximos anos a gente tenha um sistema nacional. Mas, de qualquer forma, o que a gente fez esse ano? A gente transformou aquela Excel em uma planilha eletrônica, para facilitar o processo. Então, a gente está migrando para essa plataforma de coleta de dados eletrônica, até que o Ministério tenha um sistema adequado. Outra coisa, também, outra estratégia, é um canal de comunicação simples. A gente quer usar as tecnologias, times, o que a gente aprendeu nessa pandemia, para fazer uma comunicação direta com a visa. Então, a ideia, Cris, a gente tem uma comunicação simples, eficiente, com os representantes de visas locais. Não é com gestores, porque, claro, vocês têm muitas ocupações, mas, pelo menos, com os representantes técnicos, para a gente estar toda hora discutindo, saiu essa discussão aqui, saiu essa jurisprudência, uma ideia, uma resposta que a gente deu para um setor, que a visa precisa saber, porque a visa lida com esse setor. Então, a gente, tendo esse canal rápido, nós respondemos para o setor isso aqui. Fiquem atentos. Essa é a resposta que a gente trabalhou junto com vocês. Então, eu acho que um canal, a nossa ideia é ter esse canal com a visa direta. A gente criou também, está aqui tentando criar uma ferramenta, como se tem nos Estados Unidos e na Europa, uma ferramenta de cadastro, ou, podemos falar não cadastro, mas a gente possa ter os dados dos processos dos bancos de tecidos. Banco de tecidos são poucos no país, por isso a gente está trabalhando até como piloto, e tem processos diferenciados. Tem tecido que é liofilizado, tem tecido que é criopreservado, e a gente, às vezes, não sabe muito bem aquele tecido, qual é o processo que está acontecendo ali. E isso é importante, do ponto de vista de complexidade, para eu até desenvolver formação de pessoas, fazer formação de pessoas para determinado processo. Então, a gente falou assim, vamos pegar o banco de tecidos, que é um pequeno no país, para a gente ter um perfil dos processos desse banco. O FDA, nos Estados Unidos, trabalha assim, e a gente achou interessante. É tudo ainda um projeto piloto que a gente está tentando trabalhar, e, obviamente, eles dando certo, essas informações vão estar para a visa local. Amanhã, a gente vai ter um webinar sobre esse tema, inclusive, sobre o lançamento desse perfil dos bancos de tecidos. E nós entendemos, como o João falou, como um balão de ensaio, porque a nossa visão de futuro é que o licenciamento sanitário seja orientado por atividade, por processo, por complexidade, não por tipologia de serviço. Se é um centro coordenador, se é unidade de coleta e translusão, mais que atividades. Tem coleta, processamento, sorologia, biologia molecular. Então, esse é um balão de ensaio para a gente entender quais são as atividades. E outras estratégias nesse sentido, a gente começa a pensar e gestar para, de repente, suportar essas discussões no futuro. Perfeito. É por isso que eu falo uma coisa do banco... Deixa eu pegar o horário aqui do webinar, que eu esqueci. Do balão de ensaio, isso é importante. A gente, na gestão, a gente está mais chamada, a gente é tipo uma startupzinha aqui dentro, a gente experimenta tudo quanto é coisa para a gente poder ver se dá certo. Então, eu acho que é um pouco essa a ideia desse perfil aqui. Vamos ver se vai dar certo. A automação da coleta e inspeção. A gente tem trabalhado em sistemas, na tentativa. Hoje, a gente tem trabalhado... A Anvisa tem alguns sistemas que trabalham, por exemplo, a PAF, com Risk Manager. 15 horas. O webinar, gente. 15 horas sobre o perfil dos bancos de tecidos. E aí, a gente tem tentado usar esse sistema, mas se foram feitas algumas ideias. Hoje, a gente está conversando com a GFIS, se tem alguma coisa, a gente pode trabalhar para otimizar essas informações. Para você ver, as inspeções são feitas na visa local, a gente tem até metodologia de avaliação de risco. Essas metodologias... Esse compilado de indicadores sobe para a Anvisa, a gente consolida e vira o nosso instrumento. Então, a gente precisa automatizar isso. Estamos no século da digitalização do processo. Então, nós não podemos trabalhar com o panel Excel. Então, é um pouco essa ideia, essa angústia que a gente tem trabalhando há algum tempo. Já tentamos três sistemas. Um dia a gente chega lá. A gente não pode desanimar. Vigilância sanitária não desanimou nunca. É típico brasileiro. Então, a gente não pode desanimar e tentar até conseguir alguma coisa. Aqui eu trouxe para vocês só a questão do hemopróde. Então, tem a implantação e o do banco de tecidos. Só uma visão. Acho que só para ressaltar que todos os estados receberam um ofício comunicando. Nós fizemos uma reunião de visas, um webinar, para os estados aderirem a essa nova plataforma. A regulamentação permanece a mesma e os estados têm que dizer sim ou não. Em princípio, os estados que têm sistemas próprios não são alvo. A gente continua trabalhando nos mesmos fluxos e as vigilâncias estaduais têm que avaliar se migram da planilha Excel para um formulário eletrônico que já vai dar o dado para vocês, já vai fornecer um BI para o estado, além da base bruta de dados, automaticamente, com uma atualização mensal. Então, é uma proposta irrecusável. Gente, por favor. Faltam poucos estados responderem. E a gente já conversou com a maioria que estava precisando responder. Ainda tem uns para a gente... A gente é boa de vender o projeto. E essa que a gente colocou, a gente está tentando fazer esse grupo times específico. Não é, Cris? Pode falar um pouquinho também sobre esse projeto? Isso já é um desdobramento do apoio da PLAN, um projeto que mapeou e propôs melhoria nos nossos processos. A gente trabalhou o processo de investigação sanitária. E uma das coisas que a gente... Bom, nós temos os canais formais que permanecem os mesmos, ofícios e meios para os gestores, para os órgãos de vigilância sanitária. E a gente tem comunicações rápidas, informais e em grupos. E a gente conversa muito com as vigilâncias estaduais e municipais, do ponto de vista técnico. Às vezes, manda um ofício no canal formal e reforça. Gente, a gente mandou um ofício. Tem um webinar aqui. Olha, gente, tem um webinar aqui. E a ideia de criar canais em que esse registro fique mais rastreável, e utilizando essas formandas que a gente já tem. Então, foi um desdobramento. Nós já criamos os canais, times, as equipes, para os estados todos. E a ideia é que, em breve, a gente consiga se organizar para fazer um webinar e cadastrar os usuários desses canais. Mas, hoje, a gente pode usar o time. Você compartilha documentos. Tem uma série de vantagens em ter mais uma ferramenta de canal rápido, simples e rastreável, que são esses canais. Para cada estado, a gente vai ter um... Já preparamos, no contexto do projeto, um manual de uso. Então, a gente já está... É mesmo uma questão. A gente trabalhou, no primeiro trimestre, muito no fechamento do planejamento e tocando a rotina. Mas a ideia é que a gente já, num momento bem breve, lance esses canais. Pode até passar o próximo, João, que a gente... Além desses canais no times, também como um desdobramento do projeto. Até já fazendo coro aqui, de repente, a gente consegue uma outra vaguinha lá no escritório de processos. Nós criamos também, como uma primeira solução, home-made, para a gente ter um compartilhamento mais direto com as vigilâncias sanitárias dos dados sensíveis, que hoje a gente não pode colocar como dado aberto. Então, veio a ideia, que também é uma inspiração da SNVS. Não deu certo. Não? Ah, mas vamos... Depois a gente pode conversar. A gente vai conversar, então, para ver onde está esse gargalo, porque a gente já está se preparando para lançar. A gente preparou pastas para cada estado, onde a gente pode colocar dados brutos, e que aí o gestor consiga pegar esse dado lá direto, os dados que a gente não conseguir colocar em dado aberto. E também para facilitar o compartilhamento de dados de inspeção, de documentos que estão previstos no POP de compartilhamento de documentos. Então, a gente também está se preparando para lançar, e foi bom a gente ter essa observação aí do Alex, que é para a gente ver se tem algum gargalo que a gente não mapeou. Está terminando, pessoal. Então, mais desafios. Essa implantação, habilitação das empresas importadoras, que é um desafio muito da Anvisa, mas que, de alguma forma, pode tangenciar a visa local, mesmo porque os licenciamentos desses centros de reprodução humana assistida é da visa local, e é um dos documentos que a gente analisa. Processo de investigação sanitária, a gente está estruturando. Claro, a gente faz tratamento de denúncias há muito tempo, mas hoje, no âmbito da gestão da qualidade, nós estamos trabalhando, então, no processo de mapeamento disso tudo. Já mapeamos, agora, no processo de procedimentos operacionais. Inclusive, juntar a ajuda do GTT para fazer isso em nível tripartite. Procedimentos harmonizados, a Cris já falou bastante. Nós queremos construir também grupos estratégicos de inspetores. Isso é a base daquele projeto que eu falei para vocês, de cadastramento de inspetores. A gente conseguir identificar, até aprimorar a formação desses inspetores na área de sangue. A gente tem chamado até de banco de talentos, uma coisa assim, mas a ideia é que esses grupos estratégicos de vigilância pudessem... Por exemplo, São Paulo, tem um inspetor de vigilância muito bom, ele trabalhou, ele inspeciona, por exemplo, inspeciona radiação de sangue, e, por exemplo, lá no Mato Grosso não tem um especialista assim. Por que não a gente poder fazer uma articulação e poder utilizar esse especialista de São Paulo em uma avaliação específica em Mato Grosso? Eu estou dando ideias, gente, isso aqui tem que ser discutido, obviamente, mas a ideia seria identificar, mapear e formar a Anvisa, levar esse grupo aqui lá para a inspeção internacional para poder ver a terapia avançada e, quem sabe, depois ajudar a vigilância, a própria Anvisa, em inspeções nacionais. Então, é uma ideia ainda, faz parte de projetos desafiantes para a gente. O fortalecimento do SNVS, que a gente trabalhou aqui com a Cris, e o licenciamento, que para nós também é importante, como a Cris falou, reforçando. O licenciamento para a de sangue, tecido, células e órgãos é praticamente o registro sanitário. É ali que o autorgo está dizendo, funciona, esse produto aqui tem segurança, tem qualidade. E isso quer dizer, é assim como o registro, o registro marca Anvisa não é muito importante, o medicamento tem registro na Anvisa? Bem, esse sangue aqui foi produzido no estabelecimento, licenciado pela viciência local, é essa que a gente quer chegar nesse ponto, que tenha esse ponto. Já, bem rapidinho. Só para dialogar com a apresentação de ontem à tarde, da GBT, é justamente nesses três eixos do projeto de fortalecimento, do programa de fortalecimento das ações de visa em STCO, tanto na harmonização, quanto nas diretrizes de capacitação, quanto no de licenciamento e descentralização, é que a gente está inserindo todas as propostas de adequação que a gente mapeou na GBT. Então, sim, faz a ligação com a discussão que houve ontem à tarde. Estamos terminando mesmo, gente. Os EADs, e aí já coloquei para vocês ali, a nossa ideia é criar, além dos EADs, é criar mecanismos de experiência prática. Porque a gente sabe, sentar, estudar é maravilhoso, todo mundo fica com o conhecimento teórico na cabeça, mas muitas vezes a inspeção demanda prática, demanda desenvolvimento de competências para fazer avaliação de risco. Muitas vezes a avaliação de risco no local de inspeção. Eu preciso fazer uma avaliação de risco ali para tomar decisão. Então, a gente quer trabalhar um pouco nessas experiências práticas com visa, em fóruns, pensar em mecanismos para a gente poder trazer inspeções conjuntas com a visa e mesmo fóruns de discussão prática. É uma ideia também. E aí, por fim, eu acho que um ponto importante é a gente pensar estratégias juntos para aumentar a cobertura de inspeção. Nós tivemos um baque com a pandemia, nós vimos os gráficos ali, mas a gente precisa retomar essas inspeções. Eu sei que é complexo. Tanto a Anvisa está com déficit pessoal, avisa os locais também, mas nós precisamos pensar em mecanismos. É a nossa entrega para a sociedade. A gente pode fazer um monte de coisa de articulação aqui, um monte de coisa planejada, mas se a gente não faz inspeção e não entrega serviços seguros de qualidade, para que a nossa existência? Então, é muito importante que a gente retome essas ações de monitoramento, inspeção, avaliação de indicadores, qualquer coisa que diga que a gente consiga monitorar estabelecimento do ponto de vista de segurança e qualidade. A gente reforça esse desafio. Esse desafio está reforçado aqui. A gente quer atingir nossas metas de cobertura, mesmo que a gente está nos nossos indicadores, é um indicador nosso, interno, e que a gente precisa estar atrás. A gente, na análise dos dados de inspeção, e a inspeção que gera os principais indicadores para a gente de risco e qualidade, é óbvio, tem estados que têm uma alta cobertura, tem estados que têm um universo pequeno, tem estados que têm um universo gigantesco. As realidades são extremamente diversas. E é diversa também a capacidade, ou pelo menos o desempenho, pelo menos em relação às informações que chegam aqui, em relação ao serviço de hemoterapia e aos outros objetos de atuação que a GSCCO coordena nacionalmente. Então, a cobertura de inspeção para os bancos de tecidos é muito baixa, dos centros de processamento celular é muito baixa, e dos centros de reprodução humana assistida. Então, a gente queria realmente... A nossa ideia no licenciamento é que é muito difícil fazer 100% mesmo. Então, a proposta das diretrizes está saindo... O ideal seria cobrir o universo todo em pelo menos dois anos. É um pouco também convergir internacionalmente. Mas é muito importante que a gente consiga ampliar a avaliação sanitária sobre esses bancos todos, esses serviços, que são serviços de saúde, produtores. em especial, bancos de tecidos, centros de reprodução humana assistida e centros de processamento celular. Mas, se a inspeção não vai, a gente também não consegue nem mapear e nem reduzir o risco sanitário, que é uma proposta da nossa meta estratégica, que é para serviço de hemoterapia. Por que a gente conseguiu propor um indicador de redução de risco em serviço de hemoterapia? Porque a gente alcançou, num dado momento, um nível de cobertura alto e ficou estável, em torno de 50%. Então, a gente pensou, essa é a capacidade operacional do SNVS. varia em torno de 50%. Por isso que a gente propôs, a cada dois anos, que seria o ideal varrer. E aí a gente conseguiu, bom, já temos esse volume, ele é sustentável, vamos pensar agora em realmente se comprometer com o indicador de redução de risco. Mas, para os outros bancos, a gente ainda não tem essa condição, porque a gente ainda não tem um volume de mapeamento que consiga dar para a gente uma visão estável desse cenário. Então, é muito importante que a gente consiga, como sistema, elevar esse patamar de avaliação sanitária. Aqui as ações conjuntas, já falamos bastante. A gente tem um planejamentozinho de ações conjuntas, vocês vão receber o ofício anual com as nossas propostas. E aí a gente, posso falar desse dedo aí? A gente copiou a SNVS no portfólio e a plan. Então, a gente pegou esses principais elementos que nós trabalhamos em conjunto com as vigilâncias estaduais e municipais. Esse é o nosso portfólio. Principalmente nesses pontos, nós trabalhamos conjuntamente e muito apoio, e temos como cooperar dentro dos nossos limites de recursos humanos, financeiros, com esses processos. Basicamente, apoio à inspeção, apoio ao monitoramento pós-inspeção, todos esses o João já tocou aqui. apoio a processos de fiscalização pontuais, denúncias, investigações. Apoio à capacitação, ao monitoramento e gestão do risco. Temos muitas reuniões propostas com gestores. Apoio à implementação de sistema de gestão da qualidade, no que a gente já tem, de procedimentos harmonizados. E nas dúvidas e na articulação que a gente faz o tempo inteiro, respondendo as vigilâncias nos nossos canais formais. E aí as novidades a gente criou, as meninas criaram, a Natana e a Erika, quero saudar aqui as duas, criaram dois elementos novos. Um formulário para solicitação de apoio. Então, além de todos os canais que a gente já tem, que a gente já usa, também um formulário específico. E aí os gestores, conversando com as suas equipes, identificando algum desses pontos em que a gente possa cooperar, aproveitando que a gente ainda está fechando o planejamento, que a gente está aí disposto a receber, processar, avaliar a nossa capacidade de atender, num daqueles pontos ali que a gente colocou. E, por favor, a gente conta com a avaliação dos órgãos de vigilância sanitária nas figuras dos gestores que estão aqui, para participarem da nossa pesquisa de satisfação, que já é um elemento, uma preparação nossa para atender um novo ciclo de planejamento estratégico que está por vir, e entender onde é que estão os nossos gargalos para a gente pensar o próximo ciclo. Perfeito. E fortalecendo a pesquisa de satisfação, é isso, para que a gente possa recuperar, ter elementos para planejamento e também para a gente melhorar nossos processos. Eu acho que é isso que é muito importante. Então, a gente precisa, e como a gente está em muito contato com vocês, nada melhor do que vocês para nos ajudarem nessa pesquisa aí. A gente está acabando, já acabou. Isso aqui é uma artezinha que as meninas fizeram. Todas as informações da gerência de sangue e células de óculos estão aqui nesse QR Code, só buscar que vocês vão ter todas as informações. Isso é o link para o relatório de gestão. Além de contribuir com o relatório de gestão da Anvisa, a gente fez um nosso mais detalhado e está disponível para todo mundo. E também as informações todas no nosso portal. Obrigado. Essa é a última frase que eu deixei para vocês. A gente gosta de colocar muito isso em nossas discussões. A gente não pode subestimar a importância de pequenos passos, nem que seja em Excel, mas é importante ter informações, ações. Então, é isso que a gente quer trabalhar. Não importa se está pouco espaço, poucas coisas que a gente faz, mas é importante seguir sempre para a gente atingir a nossa meta. Muito obrigado. No finalzinho, a gente acabou a apresentação, mas nós preparamos um folder com um compilado, mais um resuminho dessas principais ferramentas e resultados e que está disponível para vocês. tem um PDF que vai junto com a apresentação. E isso tudo vai estar no material que a S&S vai disponibilizar para vocês. Vai ter um resumão para vocês, gestores, é bom ter esses resumos executivos. Muito obrigado, pessoal. Infelizmente, não deu tempo para... A gente nunca consegue falar pouco, João. Não sei se deve ter a gente fazer uma perguntinha como é que está, porque estourou bastante. Cinco minutinhos, aí a gente abre espaço. A gente usou todo o tempo e passou cinco minutos. Peço por gentileza que se identifiquem e sejam objetivos. A equipe já está levando o microfone. Bom dia, Rosângela, do Rio Grande do Sul. Primeiramente, queria parabenizar a explanação de vocês. e a área do sangue sempre foi uma área extremamente organizada e à frente de muitas áreas que hoje ainda necessitam de qualidade na prestação dos serviços da vigilância sanitária. Mas é uma pergunta que eu considero gerencial. Pode ser técnica, mas também gerencial. O sangue, ele é um produto, mas ele é um produto humano. É um produto, sangue, tecidos e outros órgãos. Produto que depende da solidariedade humana. Da doação, é a solidariedade humana. E, frente a isso, nós temos uma questão que acho que é bem importante, que é a questão das agências transfusionais. Hoje, a legislação diz que é obrigatório ter agência transfusional quando você tem cirurgia de grande porte, mais de 60 transfusões, ou atende urgência e emergência. Isso é o que diz a lei. Então, não sei se é a realidade de todos aqui, mas acredito que sim. Nós temos várias agências que, na verdade, não teriam a necessidade de existir ou nem deveriam existir. Porque você não pode reter o sangue em locais que você não tem uma demanda específica. Como eu comecei a minha introdução aqui, em relação à solidariedade humana. O sangue é um produto que custa caro também para processar. Nós não podemos mantê-lo guardado em um espaço sem que ele realmente não vai ser utilizado. Vai ser posto fora. descarte o sangue que é uma coisa cara para o país. Então, eu já... A nossa área técnica, já vi, acho que, entrado em contato também com a área da Anvisa, responsável, com vocês, a respeito dessa questão. E eu acho que a gente tem que discutir bastante sobre esse assunto, porque nós temos muitas agências transfusionais, na verdade, que são áreas físicas, mas que eles não têm hoje condições de manter estoque, nem devem manter estoque, por essa razão que eu já falei. Nós não podemos colocar o sangue fora. Então, eu gostaria que vocês pudessem dar uma prioridade para isso, para a gente tentar fazer uma modificação na legislação, porque, eu considero que a cirurgia de grande porte, mais de 60 transfusões, está adequada. Agora, urgência e emergência, qualquer hospital atende. Qualquer hospital de pequeno porte atende urgência. E ele não vai poder manter, no caso, um estoque de sangue. Obrigada. Eu vou só comentar uma coisa para eu espeçar a Cris. Vai ser rápido o meu comentário, porque também a gente está com tempo. Mas, assim, é muito boa essa discussão. Nós estamos diante da pergunta dela, que tem muito a ver com a política nacional de sangue. O Brasil, o sangue, como transplante, vocês sabem disso, regido por leis específicas. Ainda bem que nós temos leis específicas que regem os processos de doação e de assistência hemoterápica. Então, isso tudo tem muito a ver com as ações das políticas de sangue do Ministério da Saúde. Obviamente, nós temos um papel importante na indução. Eu acho que essa questão que ela traz é importante para a gente induzir. Inclusive, o Ministério da Saúde está, nesse momento, no processo de atualização das portarias. A portaria que define essa estrutura da rede, e isso é uma estrutura de rede, como é que se atende à assistência hemoterápica. Existe uma questão que o sangue tem que chegar nos locais para todo mundo, mas concordo com você, isso tem que ser com racionalidade. O uso racional do sangue bate nesse ponto aí também. Eu, ponto de vista de gestão, comprometo a gente levar essa discussão para o Ministério. É uma discussão que a gente sempre tem, é uma pergunta que sempre vem, não é, Cris? Como área, a gente levar essa questão para o Ministério com uma preocupação vinda da vigilância sanitária, porque isso também envolve acesso, risco, segurança, e é o nosso papel trabalhar nisso. concordo. Vamos lá, Cris, o que você pode ajudar aí? Só para complementar, que, como o João falou, é um requisito da política de sangue, de estruturação de rede. Não é, não está no requisito da nossa resolução, mas nós participamos da discussão, essa é uma questão, tem um parágrafozinho lá no mesmo artigo que dá uma flexibilidade, Rosângela, para os órgãos da política estadual de sangue trabalhar em essa gestão de rede. E é importante que a vigilância faça parte, é importante que os estados tenham as suas câmaras técnicas atuantes com a vigilância sanitária para a discussão dos seus desenhos de rede do melhor modelo para a política local de sangue. E fazemos parte dessa discussão e estamos aí para contribuir. desculpa a trepe, tétrica, sei lá. Bom, vou ter que... Assim, não achamos brecha na legislação. Eu sei que a política do sangue, que eu já fui diretora na área da Hemorrede, eu sei que faz parte da política do sangue, mas eu, inclusive, verifiquei junto com a nossa assessoria jurídica, não tenha brecha. A legislação é muito clara dentro desses quesitos que eu falei. ele permite que não tenha agência transfusional desde que esses três requisitos não sejam ou não tenham o atendimento, se ele não tiver a surgir de grande porte, se ele não tiver mais 60 transfusões, se ele não tiver urgência e emergência, ele pode ter só assistência hemoterápica. Porém, você não vai achar serviços que atendam esses requisitos. Então, isso é uma discussão importantíssima e acho que, sim, é uma discussão também da Anvisa, porque as políticas têm que ser alinhadas às ações da Anvisa. E nós temos que estar extremamente integrados às ações do Ministério, senão nós não conseguimos resolver, senão nós vamos ter um serviço lá sem necessidade, registrado nos sistemas da Anvisa, mas que a gente não consegue nem dar o alvará, porque nós não vamos querer manter uma bolsa de sangue nesse local, um médico, um terapeuta e outros requisitos que não são alinhados à política de sangue. Eu acredito que os meninos mandaram uma solicitação para a gente disponibilizar o parecer que a gente já fez sobre isso e a gente pode conversar mais um pouquinho também, tá, Rosângela? Um pouco de como a gente tem caminhado internamente, inclusive com o Ministério. pergunta, e só para que a menina vai se aproximando, é isso mesmo, eu acho que a Anvisa, a vigilância local, faz parte das políticas públicas de saúde, fundamental. Então, tanto a Anvisa tem que estar no Ministério da Saúde lá, levando as pautas, como a vigilância sanitária tem que estar nas câmaras técnicas estaduais discutindo sangue também para atender a população. O importante é atender a população com sangue seguro e de qualidade. E a estrutura que a rede fizer é para isso. Sabemos que o assunto é profícuo, mas duas intervenções, por favor, devido ao horário, rapidamente e encerramos. Agradeço a compreensão de todos. Bom dia a todos, Dolores do Ceará. Mas é um recado lá da nossa equipe. Que medo, hein? É. Ninguém me conhece. Bem rapidinho. A gente sabe que está em tramitação no Senado, a PEC 10, 2022. E aí o nosso questionamento é se já existe alguma manifestação pela Anvisa, através da sua assessoria parlamentar, talvez, em relação a essa questão. Porque, na verdade, se a gente for analisar, é muito sério. Eu acho que vai de encontro a tudo que a gente vem defendendo historicamente nesse contexto. É só isso. Muito bom. Importantíssimo. Esse é um papel que vem sendo discutido. A gente trabalhou, tem trabalhado junto com a diretoria, a diretoria tem trabalhado junto com a secretaria do Ministério. Quem não está a par disso tudo, ela traz uma alteração na Constituição Federal, isso que é o mais complexo, em que ela abre possibilidade de coleta de plasma para funcionamento industrial, para questões de biotecnologia, e abre para coleta de sangue remunerado. Ou seja, o doador no Brasil passa a receber, comercializar seu sangue. Então, isso é muito certo do ponto de vista até de articulação com a OMS, com a OPAS. O Brasil avançou um grau tão alto de hemoterapia baseada na doação altruísta e voluntária. Gente, é uma discussão bem complexa, eu acho que a gente precisa trabalhar. Mas, assim, a Anvisa, claro, é contra isso tudo, a gente está trabalhando junto com o Ministério, tem notas técnicas subindo aí, a sociedade está começando a se manifestar, porque agora que o pessoal acordou, eu sei que a sociedade brasileira científica está se manifestando, então é importante. Muito bom a vigilância de Ceará estar envolvida nisso, é muito importante a gente estar diante disso, porque nós construímos as políticas de sangue nesse Brasil. A reforma sanitária, a vigilância estava ali construindo. Então, nós temos um papel importante, histórico, e do ponto de vista de segurança também, porque o sangue remunerado, para plasma, existem várias questões técnicas que a gente pode discutir, mas ele abre margem, inclusive, para competição com doação de sangue, convencional, por exemplo. Além disso, que é questão de segurança transfusional, porque se eu vou vender, eu vou omitir aspectos da triagem clínica, que é superimportante, então eu vou vender, fora questões de expoliação do doador, é bem complexo mesmo. Votem não. Pessoalmente, institucionalmente, votem não lá no site do Senado, porque isso não pode passar. Bom dia a todos. Eu sou Marisa Eduane, da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado da Bahia. Parabenizar a apresentação de vocês, sempre muito bom, e essa relação também que essa gerência consegue ter com as vigilâncias estaduais. Então, muito interessante. Dentre os desafios que vocês colocaram, muitos que vocês colocaram são nossos desafios também, principalmente, que é uma coisa que eu já identifiquei que está geral no país como um todo, é a diminuição das equipes de profissionais de vigilância sanitária, alguns chegando mais novos, precisando de capacitação, de qualificação. E, lá na Bahia, não sei se em outros locais também, mas tem um ano e cinco meses que eu assumi a diretoria. Então, eu encontrei, para além da divisa, ser coordenador do sistema estadual, ele também ainda executa ações fortemente concentradas dentro da divisa, sendo que a gente tem uma equipe de vigilância estadual nas regiões de saúde. Então, nós estamos com esse desafio de também capacitar essas equipes para que a gente possa desconcentrar as ações e que a divisa assuma seu papel prioritário de coordenação do sistema. Então, vocês colocaram a questão do planejamento conjunto, colocaram de inspeções conjuntas, e que eu trago aqui a necessidade de, para além disso, das capacitações, que eu vi que muitas delas são EAD, mas, assim, um pouco mais para que as nossas equipes se sintam mais seguras, que seria, não sei, a questão de treinamento em serviço, em alguns locais, onde vocês poderiam indicar, e ou a indicação de centros de formação de profissionais que a gente possa estar encaminhando nossas equipes para fazer. Tanto do ponto de vista, como vocês falaram, da questão da terapia avançada que ainda está iniciando, e nós estamos, assim, com, lá na Bahia, estamos, está crescendo muito, e nós estamos com um déficit realmente, e protelando as inspeções e os serviços, nos cobrando, então, está muito difícil, e eu queria ver o que é que vocês podem estar nos ajudando para além do que já fazem. Obrigada. Eu queria só reforçar a sua colocação, a Bahia, tem sido o nosso trabalho, um foco de trabalho junto à Bahia, e, então, está muito de acordo com o que você está colocando. Nós estamos aí com, chegou o momento mesmo, então, acho que a reivindicação de vocês, a gente tentar fazer ideias, propostas aí para capacitação, está nos nossos desafios, aproximação com a vigilância sanitária e com vocês com relação à terapia avançada, Bahia, a gente identificou como um dos pontos, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, porque já começa a ter ensaios clínicos bem mais estruturados nesses locais, então, quer dizer, é onde a gente vai começar a trabalhar, então, a gente está à disposição, assim, eu acho que tem os canais abertos aí, você pode entrar em contato com a gente, começar alguma estratégia de conjuntos aí, como pode ajudar isso. Bahia está no ranking dos estados priorizados e, spoiler, mas a gente conversa um pouquinho mais nos bastidores. Só mais uma para encerrar, porque ainda temos quatro assuntos a tratar esta manhã. É porque está sendo gravado. Obrigada. Obrigada. Nós estamos em um esforço muito grande em todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na confecção de um conjunto mínimo de dados. E eu entendo que isso vai, de alguma forma, custar a nossa mobilização e, às vezes, até renúncia de algumas das nossas, do que nós já idealizamos para o futuro. Buscar essa interoperabilidade entre os sistemas locais e tal. Como é que vocês estão pensando, quando vocês falam no desenvolvimento de sistemas, no desenvolvimento de planilhas, como é que vocês estão pensando em associar num caminho único com o CMD? Porque acredito que nós vamos ter que fazer um propósito aqui, Alex, no final do evento, de que nós vamos, efetivamente, construir e cooperar com o CMD nas três instâncias. Então, essa é a minha pergunta. Como é que vocês estão pretendendo seguir junto com o CMD na área de sangue? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho. A Cris trabalha nesse projeto. A Cris está ligada ao CMD junto com a SNVS. Muito boa a colocação da Cecília, porque é isso. A gente apresentou para vocês um monte de situações, um monte de dados, um monte de propostas, desafios, todos esses muito ligados à SNVS, porque a gente entende que não adianta. Talvez essa experiência que a gente tenha de dados e de circulação de dados, precariamente, às vezes dados em Excel, mas possa ser uma boa ideia para alimentar experiências no CMD. Essa é uma ideia. Mas, claro, nós vamos estar integrados. Eu gostei da ideia de renúncia. Às vezes, o CMD, claro, vai ser um grande repositório, nós vamos ter que, talvez, renunciar alguns dados. Mas não importa. É uma hora de a gente sentar e ver que indicadores realmente são fundamentais para a gente trabalhar aqui no nível federal, no nível estadual e municipal. Então, a Cris trabalhando nesse projeto, ela pode melhorar um pouco. a minha fala. Antes de a gente ter contato mínimo com o conjunto mínimo de dados, esses dados, a gente já vinha, à nossa maneira, tentando trabalhar dentro de um fluxo no sistema. E aí, o nosso primeiro contato com essa discussão foi agora, quando das oficinas, encabeçadas pela CSNVS, e o que a gente tentou fazer? É olhar para esses dados que hoje a gente trabalha e ver se eles estavam representados no CMD e contribuir com essa nova discussão do CMD. De maneira que, todas as nossas necessidades, elas estão contempladas nessa discussão da proposta, e, óbvio, na implementação, acho que essas discussões vão continuar. Mas a gente olhou para aqui, dados que a gente coleta hoje, que a gente necessita gerencialmente, e tanto estão contemplados e aquilo que não nós colocamos nos filtros ou dentro da discussão do CMD, a gente está contemplado. Seguiremos juntos, não é? Agradecemos a participação dos nossos palestrantes. Dispulta a gente daqui. João Batista da Silva e Cristiane da Silva. Dando continuidade, abordaremos agora o tema Gestão Estratégica em OKR para a Melhoria do Desempenho e Alcance de Resultados no SNVS. Para isso, convidamos ao palco o assessor-chefe da Aplan, Gustavo Trindade. Aplausos Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, dar uma energizada. Depois todo mundo ficou aí, tema tão complexo e denso, parabenizar demais a equipe do João e todo esse tema aí. meu tema vai ser um pouco mais leve, é mais para poder trazer aqui um informe para vocês e uma perspectiva. Então agradeço muito o Jonas, a equipe do Alex, para poder estar aqui com vocês. A gente falou um pouquinho de planejamento sobre a perspectiva na conversa de ontem. e a gente está trazendo um desafio de modernização da discussão de planejamento. Então, eu acho que planejamento, a gente sempre tem uma associação muito burocrática do planejamento, tradicionalmente, a gente tem essa visão. Mas acho que a essência, todo planejamento está muito conectado com a nossa missão institucional, para a perspectiva de promover e proteger a saúde da população. São mais de 200 milhões de brasileiros aí. Então, acho que eu queria conectar um pouco o senso de propósito com essa visão de planejamento. Mas, assim, a gente sabe que isso é complexo. Quando a gente pensa em gestão estratégica, em gerir estratégia, o que vem na nossa cabeça? Quando eu falo assim, estratégia, vem o que na cabeça de vocês aí? Pode falar aí, só para a gente poder interagir um pouquinho. Estratégia, uma palavra. Integração. Conhecimento. O que mais? Mecanismo de atuação. Planejamento. O que mais? Método. Boa. Também. Otimização. Quebra de paradigma. Percebe que, quando a gente fala assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é importante a gente entender do que a gente está falando. Porque, senão, cada um pensa em uma coisa, vai falando uma coisa, e a gente fica em uma torre de babel aqui, conversando. Estratégia, pessoal, no contexto da saúde, está muito conectada ao propósito. Ou, como é que eu transformo a minha realidade futura, minha realidade atual, na minha realidade futura desejada? A estratégia não é o plano. Geralmente, o plano é o documento que está lá, a perspectiva. a estratégia é o caminho que eu vou seguir. São as escolhas que eu faço para atingir aquele resultado. Então, discussão estratégica não é simples. Ela envolve um conhecimento, envolve método, envolve uma série de questões aí. Mas, dentro desse contexto, só para destacar, então, essa importância do planejamento, eu queria trazer aqui para vocês algumas informações que são, assim, curiosidades. para não ficar falando do setor público e para a gente não ficar achando que a gente é o patinho feio, então, eu trouxe aqui alguns dados interessantes sobre estratégia de empresas privadas. Não estamos falando de qualquer empresinha, não. Empresas grandes também. Mas, 10% das médias empresas no Brasil têm planejamento de longo prazo. Olha só, 10%. Outra reportagem, 44% dos planos estratégicos das empresas fracassam. Interessante. 61% dos entrevistados admitem que as suas empresas precisam se esforçar para preencher lacunas entre a estratégia e a sua implementação. Às vezes, assim, você tem uma boa estratégia, mas, tirada do papel, tornar ela realidade é o desafio. A Harvard Business Review, pessoal, publicou essa matéria aqui, dizendo que, 70% das estratégias fracassam na sua execução, falham na sua execução. Essa pesquisa, essa revista aqui também da Fortune, falando sobre como os CEOs falham, as falhas dos grandes CEOs. Apenas 33% das empresas alcançam a sua estratégia, conseguem atingir os seus objetivos. Então, assim, essa outra aqui, 53% da estratégia financeira das empresas alcança a sua estratégia financeira. E olha que nós estamos falando de empresas privadas. 53% atingem as suas metas financeiras. Então, eu estou trazendo essa realidade aqui para dizer que não é um problema do serviço público. A questão da estratégia, a questão do planejamento, e essa questão que às vezes a gente fica assim, é difícil planejar, a gente não consegue executar, parece que a gente não é uma questão, é porque realmente há uma complexidade, porque nós estamos falando de planejamento de uma forma muito burocrática. O planejamento, a estratégia, ele não é o plano, o documento, tem muito mais a ver com pessoas e com os recursos que a gente tem e com tomada de decisão do que com o plano em si ou com o processo em si. o procedimento. Esse conceito aqui, ele é mais contemporâneo, traz estratégia como um processo de transformação, de aspiração em capacidade, em realidade. Porque é isso aqui, pessoal, é por isso que a gente se frustra com os planos. É que o plano é o caminho feliz. É o futuro que você idealiza. Você fala assim, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem para a Europa, eu quero, sei lá, trocar o carro, eu quero emagrecer. Esse é o caminho feliz. É o plano que você faz. Aí eu falo, eu vou para a academia, começo segunda-feira. Onde está o problema do planejamento, pessoal? Na execução. Está certo? É a execução, porque a realidade é isso aqui. Aqui está o nosso, vou pegar o nosso plano diretor de vigilância sanitária. Cara, é lindo, tipo assim, um documento construído super atual, super contemporâneo. Ok. Só que é o seguinte, a nossa realidade, ela se impõe. Então, olha só, nada mais desafiador para nós gestores. Nós estamos falando aqui com um time de gestão. Certo? Nada mais desafiador do que você transformar o objetivo de médio e longo prazo, porque o curto prazo você resolve no incêndio. Está apagando o incêndio. Beleza. Mas nada mais desafiador do que transformar isso em resultados mensuráveis e alinhados, que são compartilhados em toda organização. Quem dirá? Em todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esse é um grande desafio, um desafio da perspectiva de gestão estratégica. E aqui eu trago a frase clássica do Peter Drucker, que é o considerado pai da administração moderna, dizendo, a cultura come a estratégia no café da manhã. O que significa isso? Significa que você pode gastar o tempo que você quiser fazendo o seu plano estratégico, pensando na estratégia, fazendo o planejamento. Você terminou ele de noite, dormiu, no café da manhã, a cultura, a rotina, o que você vai fazer no dia a dia, é que vai engolir a sua estratégia. Porque uma coisa é que quando você está fazendo o planejamento, todo mundo está ali, aí começa a fazer aquele, tem aquela catarse, aquela fase inicial, que é o chororô, de dizer, está tudo ruim, está não sei o quê, aí começa a ficar otimista, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí você faz um monte de plano. Aí você, beleza, dorme, está feliz com a sua estratégia, aí você vai acordar, caiu na vida real, e tem que executar aquilo ali. Como é que fica? Então esse é o nosso desafio. Por isso que ele fala, a estratégia, a cultura come a estratégia no café da manhã. Significa, gente, que se todo dia de manhã, a gente não trazer a estratégia para o café da manhã, ela vai cada dia mais se descolar da realidade e ficar lá no papel. Então qual é o segredo? O desafio que nós temos é como que a gente pega isso que é mais de longo prazo, ou de médio prazo, aquilo que é estratégico, e eu trago para junto da minha rotina. como é que eu faço isso? Esse acho que é um grande segredo, é o grande desafio que as organizações têm em relação ao planejamento. Então eu trouxe para vocês aqui uma frase do John Doar, que é um cara que vem trazendo uma visão diferente de planejamento, de gestão. Ele fala assim, ideias são fáceis, execução é tudo. Isso vem justamente nesse caminho que a gente está falando aqui. é a execução da estratégia, é a execução, é o trabalho do dia a dia, é o que cada servidor faz todo dia que vai realmente me fazer levar para a estratégia ou não. Eu estou dizendo isso porque fazer o plano é fácil, difícil é executar o plano. Então assim, e como é que a gente trabalha para que isso aconteça? O que a gente está trazendo aqui para vocês é ainda um conhecimento que está sendo disseminado pouco a pouco no setor público. OKR é uma abordagem para gerenciar a estratégia. É uma abordagem mais moderna para você trabalhar com execução da estratégia, com engajamento, com transparência, com responsabilização, com foco em resultado. Tem um livrinho do John Doar, que chama Avalie o que importa. Só pela capa desse livro, eu já me interessei por ele, quando a gente começou a trabalhar com planejamento estratégico, na revisão do plano estratégico aqui na Anvisa, que foi quando a gente começou a estudar OKR, que foi em 2019. A gente começou a buscar algo que fosse mais moderno, por quê? Por causa dessa visão burocrática e pesada do planejamento. De que o planejamento, cara, é difícil você carregar em outra. Você gasta muita energia e depois na execução não consegue ver aquilo ali evoluindo. Acho que esse é um grande dilema que a gente tem com os planejamentos. Então, o OKR, ele vem, e OKR é uma sigla do acrônimo inglês que diz Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados-chave. É uma forma diferente de você organizar o seu propósito, a sua definição do que você quer com a forma com que você vai medir aquilo. Então, o OKR, o O do OKR, ele me diz onde eu quero chegar e o KR, o que resulte, é como eu vou medir. E essa combinação, pessoal, ela tem algo por trás dessa arquitetura de como você montar uma execução da sua estratégia que ela dialoga com a nossa forma de pensar. a nossa questão comportamental. Então, acho que esse é um pouco do aspecto que eu queria destacar do que tem por trás, um dos elementos do que tem por trás dessa abordagem de OKR. Aquele exemplo que eu dei, eu quero emagrecer, e aí você fala, eu vou para a academia. Então, você tem um objetivo que é aspiracional, que é o seu sonho, que é o que você, que é o que mexe com o seu propósito, que tem a ver com a nossa missão lá de promover a proteção da saúde de mais de 200 milhões de brasileiros. Ontem, a Cecília falou sobre se a vigilância sanitária não está reduzindo a morbidade ou a mortalidade, tem alguma coisa errada. Então, a conexão com o próprio, com a essência. O objetivo, o OKR, ele traz assim, qual é a essência? Ok. E é aquilo que eu quero buscar. Agora, o OKR é o meu racional. É o como eu vou medir aquilo que eu vou estar evoluindo. Então, essa combinação, ela traz aí alguns elementos bem interessantes da metodologia. Ela favorece transparência, monitoramento, enfim. De onde que veio isso? Para que vocês possam entender e por que que nós, aqui da Anvisa, fomos buscar esse conhecimento, essa metodologia, essa abordagem, para trazer para a gestão estratégica. Primeiro, em 2019, a gente estava construindo um novo plano estratégico quadrenal. Pela legislação das agências reguladoras, a gente tem que ter um plano de quatro anos. A cada quatro anos, seguindo o ciclo de PPA e tudo mais. Então, inclusive, esse ano é o último ano desse ciclo estratégico e já vamos começar a discutir o plano estratégico dos próximos quatro anos. Quando a gente estava discutindo o plano estratégico desse ciclo, a gente tinha esses dilemas, essas questões de como é que foi o nosso planejamento, o que a gente conseguiu executar, onde foram as nossas dificuldades. e a gente percebeu algumas lacunas, principalmente quando você sai do nível estratégico e vai para a operação. Você vai lá no nível das equipes. Muitas pessoas nem conheciam a estratégia servida no chão de fábrica, falando do chão de fábrica. Então, isso é uma questão importante para as organizações. Como é que a gente faz chegar o planejamento lá? Então, tem vários componentes aí. Quando a gente foi pesquisar isso aqui, então, de onde surgiu o OKR? surgiu do Peter Drucker, chamava gestão por objetivos, mas era um modelo que ele mesmo avaliou que era limitado, que tinha algumas limitações. Esse camarada aqui, o Andy Grove, ele era CEO lá na Intel. A Intel estava passando por um momento de grande dificuldade, e aí ele trouxe um modelo de gestão, de planejamento, que fosse, que juntasse o planejamento com a execução. E ele criou o OKR, então ele pegou o modelo lá do Peter Brudel, que é de gestão por objetivos, e trouxe, e criou o OKR na Intel. Então, ele é o pai do OKR. Ele implantou, a Intel nessa época teve uma evolução muito grande na disputa comercial que estava sobre, na questão dos desenvolvimentos de processadores. E aí, esse camarada aqui, o John Dorr, que eu apresentei para vocês, que eu falei da frase dele, ele trabalhou com o Andy Grove na Intel. Ele aprendeu com o Andy Grove, e ele foi, ele é um investidor, e ele começou, ele foi procurado pelos caras que criaram a Google, ele foi procurado para, primeiro, apoiar a criação da startup, o Google ainda era uma startup, e também a trazer um modelo de gestão para a Google. e aí o John Dorr falou, por que vocês não usam então o OKR? Eu estava vendo lá da Intel, trouxe aqui um negócio que eu acho que vale a pena. Por quê? Porque é mais simples, porque é dinâmico, porque... Então, ele trouxe o OKR para a Google, a Google era uma startup, e aí a Google, até hoje, com milhares de funcionários, uma empresa global, utiliza o OKR como sua ferramenta de gestão. Isso chamou a atenção, primeiro, por quê? Nós estamos em um momento de transformação da sociedade muito grande, de transformação disruptiva. E a área de tecnologia é a área que foi mais impactada, foi a primeira para fazer parte dessa mudança. Aí eu perguntava muito, por que as empresas de tecnologia estão utilizando o OKR? Porque depois que a Google utilizou, o John Dorr ainda publicou esse livro, aí foi virando uma febre entre as empresas de tecnologia, várias outras aqui, passaram a utilizar o OKR, e depois outras organizações começaram a utilizar também, a entender como é que funciona e começaram a utilizar. Então, eu percebi que, assim, tinha algo de diferente no universo das empresas de tecnologia, que exigiu que eles desenvolvessem um método próprio de planejamento. E eu estou dizendo isso porque nessa época aqui, pessoal, em 1992, a Harvard Business Review tinha publicado uma matéria falando sobre a melhor prática de planejamento estratégico das organizações, das empresas maiores do mundo, das grandes empresas, que era o BSC, o Ballast Score Car, que até hoje é disseminado no setor público. na esfera federal, ela é uma normativa do órgão de planejamento para que os órgãos adotem o Ballast Score Car. Ela é uma grande ferramenta. Mas aí eu me perguntei se ela estava tão reconhecida e grandes empresas já utilizavam, por que a Google ou outras empresas não utilizaram? Da área de tecnologia foram buscar outra coisa. A Google tinha uma questão de cultura importante ali, que era, primeiro, o negócio de transformação digital é muito diferente dos outros negócios. Em termos de mudança, de volatividade, a mudança tecnológica é muito rápida. Precisa ter um grande trabalho de cultura, de inovação nas organizações e de apropriação do conhecimento e colaboração das equipes. Então, eles foram buscar algo que dialogasse com esses valores. Então, isso também me chamou um pouco a atenção nessa perspectiva. Enfim, só contando um pouquinho da história para vocês. Mas o mais importante aqui, pessoal, é entender que o que vem mudando ao longo do tempo é um cenário que a gente está vivenciando e vocês devem estar percebendo isso na prática, no dia disso, todo dia a gente se surpreendido com uma coisa, com uma novidade, que é a redução do tempo, dos ciclos, das ondas de transformação da sociedade e de inovação. Então, num primeiro momento, a primeira onda de inovação, segundo aqui as ondas do economista Schumpeter, levou em torno de 60 anos descoberta de algumas questões do aço e tal. A primeira revolução industrial. Depois a gente teve aqui a segunda onda, você vê lá, 55 anos, reduziu um pouquinho. A terceira onda, com a eletricidade, a química, etc. Olha, já foi aqui para 50 anos. Depois isso foi reduzindo, 40, 30. Aqui nós estamos já na onda, na sexta onda de inovações que envolviam a inteligência artificial, já reduzindo. Ou seja, o tempo que as coisas estão mudando disruptivamente vem reduzindo. Isso muda a forma de planejar das organizações. Então você tem um modelo que é muito focado na perspectiva do modelo que eu chamo aqui de preditivo, um modelo que você prevê tudo o que vai acontecer e você prevê ao longo prazo. Então ele é um modelo de planejamento focado em um modelo top-down, geralmente são os CEOs ou os gestores que definem a estratégia. Ele é centralizado, ele é rígido, longo prazo, racional. Aí eu trouxe a imagem aqui do Titanic. Imagina, você pega o Titanic, é aquilo ali, para construir o Titanic, para pôr para o Titanic, a hora que o Titanic sai, a hora que está tudo pronto para ele poder sair. E ele tem aquela velocidade de cruz, está ali. Aí quando ele vê o iceberg, o que acontece? Ele é tão rígido, pesado, que para você mudar a rota, o que acontece? O que vai acontecer na prática? Quando você vê o iceberg, ou seja, você fez o seu plano, e você vê que não está rolando aquele plano, o que vai acontecer? A galera começa a pular, não tem jeito. Você começa a abandonar o navio, ou seja, o plano vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Por causa disso, porque ele é muito pesado. Bom, e o modelo adaptativo? O modelo adaptativo é um modelo colaborativo, descentralizado, flexível, curto prazo, e ele tem muito de empírico também. É um planejamento, mas é um planejamento junto com a execução. Você também tem a execução ali, muito próxima. Aí eu trago aqui a analogia do rafting. Quem aqui já fez rafting? Alguém aqui já fez rafting? Um colega lá fez, ele já fez, eu já fiz também. E é o seguinte, rafting quer dizer que não tem planejamento? Muito pelo contrário. Você tem que ter tanto planejamento que a execução tem que estar já automática na sua cabeça. Você tem, a equipe que coordena, o líder do rafting, o cara que está lá, ele é o cara que, para você fazer uma descida de turismo no rafting, você vai lá, tem um treinamento, o cara, ou seja, tem todo um planejamento, o cara já sabe a rota, conhece lá quais são os caminhos que ele vai seguir, ele sabe que manobras ele vai fazer, aonde ele vai levar a galera para virar o bote lá, para fazer a questão toda, ou seja, tem muito planejamento. Só que é o seguinte, uma coisa é o pano, outra coisa é a hora que você entra no bote e vai. Tem todo o treinamento para movimentar o bote, os remos, todo mundo junto, tem os gritos lá que falam, não sei o que, aí tem hora que você tem que levantar o remo, você tem que abaixar o remo, tem que virar, tem que fazer assim, tudo isso você faz o treinamento. Beleza, aí você fala, beleza, aqui é tranquilo. A hora que você entra lá e desce, que é o dia a dia do gestor, então qual que era a minha angústia, como gestor, como responsável aqui na área de planejamento, por trabalhar? Era que o planejamento era uma coisa que às vezes ficava estática, e o dia a dia do gestor é o rafting. Você está ali no dia a dia, pagando um incêndio, correndo, e tentando tomar decisão para poder chegar no final do circuito seguro. Então, o rafting tem muito isso, de agilidade, dessa adaptação, você tem que tomar decisão mais rápido e curto prazo. Bom, fazendo essa analogia aqui, pessoal, é aí que entra a discussão de OKR. O OKR é uma forma de você gerenciar a sua estratégia de forma mais simples, mais ágil e mais inteligente. Por que isso? Ela é mais simples, porque a montagem do OKR, ela é menos complicada do que o modelo tradicional de planejamento, de definição de metas, etc. Ela é mais ágil, porque ela permite você ajustar o OKR, os KRs, durante a execução. Então, assim, você tem uma dinâmica, e ela é mais inteligente, porque ela é baseada em evidência, em dados. Por isso também se conecta muito a essa discussão toda que a gente está fazendo aqui de CMD, de buscar dados, de trabalhar indicadores, de trabalhar dados. Por quê? Na área de tecnologia, a base de tomada de decisão é focada em dados. Então, no mundo da tecnologia, porque é para onde a gente está migrando a vigilância sanitária. A Anvisa está olhando também, nessa discussão estratégica, para a vigilância do futuro, que é onde a gente tem que estar mirando. e qual é esse futuro da vigilância sanitária? É levar a vigilância para a nuvem, que o Alex falou aí algumas vezes. OK, a gente tem que ter ferramentas que nos ajudem também nesse processo. Não adianta a gente também ir para a nuvem com a mentalidade da planilha, do Excel, ou do formulário, ou do roteiro em papel, do carimbo, e do planejamento, que é um Titanic, que a gente não tem flexibilidade. Então, um pouco essa perspectiva aí para trazer para vocês uma abordagem. A gente vem utilizando gradualmente, tem uma curva de aprendizagem desse modelo de planejamento. Então, a gente já usou aqui no planejamento estratégico para executar o nosso plano anual, que é de mais curto prazo. Então, o plano anual, a gente já utiliza OKRs aqui na agência. e estamos trabalhando agora nos planos táticos com OKR e com as equipes, justamente para ligar com a execução. E o OKR é um sistema, um sistema não de ferramenta, mas uma sistemática de alinhamento organizacional. Ele faz uma conexão muito clara entre a estratégia da organização e a sua execução. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho de implementação aqui na agência, para poder também estar compartilhando com vocês. E aí, já finalizando, a gente tem aqui já alguns resultados. Então, desde que a gente começou a implantar essa execução de OKR, aqui foi o percentual de execução da estratégia da Anvisa, 55% em 2020, 63% em 2021 e 74% em 2022. É um resultado muito positivo, dentro do cenário que a gente tem de conseguir executar uma estratégia. A gente tem aí também outras experiências, pessoal. Não é só a Anvisa que está fazendo isso. A Anvisa tem sido pioneira. Inclusive, a gente teve uma reunião recente agora com o Ministério da Gestão e Inovação. Eles vieram conhecer a experiência da Anvisa, porque eles estão discutindo o modelo de planejamento também dos órgãos no nível federal. E a gente está compartilhando com eles essa experiência. Mas aqui tem outros órgãos. Tem aqui, por exemplo, o SERPRO, que eles também já têm utilizado. o TST utilizou para o plano de transformação digital. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul começou a implantar e começou a expandir. Foi para o Conselho Nacional do Ministério Público e eles estão expandindo para todos os órgãos do Ministério Público a utilização de OKRs. Aqui eu vou ler a frase da experiência do professor Paulo, que é o profissional, do procurador Paulo. Ele fala o seguinte, alguma coisa aconteceu nas últimas semanas no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Ele disse aqui, a metodologia OKR transformou o planejamento em inspiração, metas em sonhos e equipes numa grande família. São valores desvelados que ultrapassam o agora e superam as pretensões pessoais para incorporar na alma institucional o melhor que cada colaborador carrega dentro de si. O resultado desse processo deixamos gravado na história esforços imortalizados, pequenos passos e grandes conquistas. Ele está relatando aqui a vivência que ele teve de implantação lá no Ministério Público do Mato Grosso do Sul em relação ao que eu estava conversando com vocês. Planejamento tem muito a ver com pessoas. E aí, acho que é aí onde foi a nossa busca pelo OKR também. Não é só a produtividade, o desempenho, a performance, a meta. É o senso de propósito, é a colaboração, é a execução. E o OKR, ele conecta isso. Então, eu acho que esse é a nossa busca para trazer essa experiência. O OKR, ele não é só estratégia. Ele não substitui a definição de uma estratégia, ele ajuda na execução dessa estratégia. Mas o OKR não é só a estratégia em si. Ele é comunicação, porque para a estratégia ser executada, ela tem que ser conhecida. Lembra? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Se todo dia, cada um dos nossos servidores, dos nossos colaboradores, não sabe o que ele está fazendo, se está conectado ou não com a estratégia, a estratégia não vai acontecer. Agora, se ele acorda todo dia e sabe que aquele botão que ele está apertando lá tem o impacto, na estratégia, tem o impacto no resultado que ele gera para a sociedade, no valor que ele gera para o cidadão, você tem uma outra conexão e você tem um alinhamento entre o que foi definido como estratégia e o que está na execução. E mais, o OKR fala sobre pessoas. Então, são essas três chaves. É de estratégia, mas também é comunicação, mas também é sobre pessoas. Então, isso é um componente bastante importante que muitas vezes é negligenciado no serviço público. Depois a gente reclama por que as coisas não dão certo. E aí, finalizando aqui, a gente começou esse trabalho também tendo uma campanha interna que a gente chamou de Sextou da Estratégia. Então, essa foi uma campanha de comunicação interna que a gente começou a usar para poder disseminar a estratégia da Anvisa nesse projeto. Então, toda sexta-feira, inevitavelmente, a gente tem um post sobre algum tema da estratégia. E a gente tem utilizado o OKR foi tema várias vezes, inclusive, para poder começar a disseminar essa abordagem. E esse Sextou foi muito interessante, porque a gente começou com uma perspectiva... Inclusive, é um dos requisitos do GBT, tá, gente? Disseminar a estratégia é um dos requisitos lá que são avaliados pela OMS. Se a organização tem um plano estratégico e se ele é comunicado e disseminado para a organização. Então, quando a gente criou essa campanha, foi nessa linha também de estar atendendo, mas também de ver a estratégia sendo executada. E a gente começou a fazer isso. Tem memes, tem não sei o quê. Começou a levar de uma forma, uma linguagem mais simples, mais leve, para poder tornar a estratégia mais palatável para todo mundo. A gente teve uma adesão de 18 mil visualizações ali, uma média de mais de 370 visualizações por cada publicação. então, isso gerou um engajamento bem interessante. Nessa discussão do OKR, aqui não está aparecendo o dado do indicador atualizado, mas a gente criou... Oi? Mas olha só, a gente tem... Para mostrar que o OKR não é só sobre meta, produtividade, trabalho, nós criamos o OKR de Corpo e Alma, que é um OKR que o time seleciona. Geralmente, a gente seleciona assim, nós queremos, por exemplo, nos encontrar mais nessa onda de trabalho remoto, nós queremos também ter uma conexão maior e tal. Ok. Então, a gente começou, teve um OKR uma vez, que a gente definiu de nos encontrar pelo menos uma vez por mês, só que com objetivo que não se fosse trabalho, propriamente dito. Então, a gente começou a estabelecer um OKR para conhecer novos restaurantes na cidade. Então, isso foi gerando um engajamento natural, porque a pessoa fala assim, eu quero conhecer um restaurante novo. A gente sempre fazia uma votação de qual seria o restaurante, etc. Então, começamos a fazer assim, numa brincadeira. Aí tem um OKR que foi, por exemplo, que o pessoal falou assim, a gente queria, quero emagrecer. Então, vamos criar um OKR de emagrecimento da equipe, de saúde da equipe? Aí uns falam assim, beleza, eu vou correr tantas vezes por semana, eu vou fazer tantos quilômetros, eu vou não sei o que lá, e tal. Aí foram surgindo, o desse trimestre, porque esse OKR é trimestral, a gente definiu como objetivo que a gente queria algo um pouco diferente, que a gente queria ter um propósito mais ali alinhado com a essência das pessoas. E aí a gente definiu o objetivo de nos tornar uma pessoa melhor, a nossa melhor versão de nós mesmos. E como resultado-chave, a gente definiu que a gente ia fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, então o nosso OKR é arrecadar meia tonelada de alimentos para doação, como eu tomo no Mês das Mulheres, nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, esses alimentos vão ser doados aqui para a entidade pró-vida, pró-vítima, que apoia as mulheres vítimas de violência doméstica. Então a gente fez essa campanha, começou na nossa equipe internamente, aí começando, a gente estava fazendo um treinamento de OKR com servidores de outras áreas, falamos desse OKR para eles, eles quiseram participar e a gente acabou virando uma campanha interna da agência, expandiu para todas as áreas. Então a gente já está terminando o mês de março, estamos com quantos quilos? Compartilha para mim o painel, por favor. isso, olha lá, nós estamos com 392 quilos de alimentos arrecadados, 78% da meta que foi estabelecida. E a gente tem até o final do mês para poder atingir essa meta, com o slogan, doar faz bem para o coração, de quem doa e de quem recebe. Então a gente está com isso, só para mostrar um pouco assim, o que a gente quis também mostrar com essa abordagem, é que o OKR, pessoal, tem sido utilizado inclusive para a vida pessoal, está certo? Para você atingir resultados na sua vida pessoal. E por que a gente está fazendo isso? Para mostrar para as pessoas que planejamento é essencial para a gente alcançar resultados. E que o planejamento pode ser algo simples o suficiente que te permite ter uma rotina que te leve para o resultado que você quer alcançar. porque esse é o segredo do sucesso. É definir o objetivo e ter a constância da sua execução. E o OKR, ele traz uma lógica. Eu não vou falar muito mais de OKR para vocês, mas vou trazer aqui para vocês que é o motivo de eu estar aqui hoje, na verdade. Eu não vim só para falar de OKR, para ficar falando do que a Anvisa está fazendo. Pode voltar na apresentação, por favor? O que eu vim fazer aqui, na verdade? Eu vim aqui para justamente compartilhar com vocês que a gente está fazendo essa implantação na Anvisa, mas que a gente está desenvolvendo uma estratégia de capacitação também para nossos servidores. Então a gente terminou, a gente já fez treinamentos para alta liderança, para os diretores da agência, de alinhamento dessa abordagem, para o nível gerencial. Fizemos uma estratégia agora de ter em cada gerência geral, ter o que a gente chama de OKR Masters, que são as pessoas que conhecem mais a fundo a metodologia e que vai montar a nossa rede de gestão de OKR nas unidades, para que a estratégia esteja bem capilarizada dentro das unidades. E temos também um treinamento EAD de nivelamento conceitual, de saber o que é esse OKR, como é que funciona, e esse é para todos os servidores da Anvisa. Então a gente está com essa estratégia para esse ano, para poder até o final do ano ter 100% da Anvisa, alinhada com essa perspectiva dessa abordagem de gestão que a gente está trazendo para a modernização da estratégia. E a novidade é que estamos disponibilizando vagas desses dois treinamentos do professor Marcos, que é quem está nos apoiando nesse trabalho, para o Sistema Nacional de Vila Sanitária, pessoal. São dois cursos EAD, O curso está na plataforma da UDM, mas o acesso, esse curso é pago, só que a Anvisa já comprou esse curso e está disponibilizando as vagas aqui para o sistema. Para que vocês tenham acesso, vocês vão entrar pela plataforma AvaVisa. Então esses dois cursos já estão lá na plataforma AvaVisa. A gente já está em parceria com o Jonas, A gente já está em uma parceria com o Jonas para fazer a divulgação desse treinamento. A gente tem a disponibilidade dessas primeiras mil vagas. O que a gente faz? A gente tem só uma restrição operacional da ferramenta. O curso é vitalício. Então você não precisa entrar e fazer agora. Mas a gente pede para que vocês façam a inscrição, porque o tempo de inscrição da plataforma é curto. Então, assim, faça a inscrição e você pode fazer o curso no seu tempo, porque o acesso vai ser vitalício. Porque o link de inscrição ele expira. Tá bom? Então, assim, a gente vai estar acompanhando junto com a equipe do Jonas quais são os dois cursos, pessoal. Um é esse aqui, ó. Como planejar o melhor ano da sua vida com modelos mentais. Que ele... Pessoal, é um treinamento de duas horas. E você pode fazer assim, é curtinho, mas ele vai trazer ali para vocês a linha de entendimento do que está por trás do OKR. E esse primeiro curso aqui é justamente para você pensar... Antes de você pensar em OKR para a sua vida, para o trabalho, pensa no OKR na sua vida pessoal. Tá certo? Então, eu já faço o convite para vocês aqui. Aquele sonho que vocês estão na cabeça, aquela coisa que vocês querem fazer há muito tempo. Tem gente que está utilizando OKR para, por exemplo, melhorar a fluência de inglês. Tem gente que está usando OKR para poder fazer um upgrade na carreira. Tem gente que está usando OKR para poder fazer... Comprar uma casa, mudar de casa. Então é isso. Fazer uma reserva financeira. Cara, eu preciso começar a fazer uma reserva financeira. Como é que eu faço? Usa OKR. Vocês vão ver que... Existe... Porque atrás do OKR, pessoal, tem um componente comportamental. Tá certo? Tem uma dinâmica que é justamente o que faz diferença de você atingir ou não o seu planejamento, que é a execução. Então ele tem uma sistemática. Para vocês saberem mais, não vou dar mais spoiler. Spoiler, tá bom? Esse aqui é para esse uso de OKR na vida pessoal. E esse aqui é específico, voltado já para a aplicação de OKR no setor público. Como executar o plano estratégico com OKR. São dois cursos para vocês aprenderem, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, assim, ajudem nessa divulgação, nessa disseminação. E se vocês entenderem que há aderência, que há possibilidades por lá, a gente pode ir conversando para buscar outras estratégias de disseminar e de usar isso em todo o Sistema Nacional de Vida Sanitária. Eu acho que seria assim... Eu comecei esse sonho estratégico de mudar a cultura da estratégia para a Anvisa, mas com essa oportunidade estamos aqui com todos vocês. Por que não a gente está espalhando isso para todo o país, como o Ministério Público já está fazendo? Eles estão utilizando isso em toda a rede do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público está fazendo essa disseminação. Então, quem sabe, se vocês entenderem que é um caminho, a gente não pode caminhar para fazer esse sonho juntos. E realmente conectar a estratégia com o senso de propósito das pessoas. Então é isso, pessoal. Nossa perspectiva é de trazer um elemento de modernização de gestão estratégica com algo que seja mais atualizado, mais integrado, alinhado com a execução, com foco nas pessoas, para gerar mais valor para a sociedade. Um planejamento mais rafting, que dialogue com o nosso dia a dia, com os nossos desafios que a gente tem aí, para enfrentarmos juntos. eu fico à disposição e agradeço o tempinho de vocês. Obrigado. Alguma pergunta para o nosso palestrante? Peço por gentileza que se identifique e seja objetivo na medida do possível. é empolgação. É isso aí, ajuda. Só para dialogar, eu acho que o objetivo é esse, Gustavo. Meu nome é Lídia, eu estou representando aqui o Cozenhas de São Paulo. e eu achei bastante legal a tua provocação de como é que traz, como é que leva o planejamento para o chão. E agora mesmo, você falando, o planejamento são pessoas. O planejamento não é só o método. Acho que os métodos, eles vêm para nos auxiliar a essa construção. Naturalmente, como eu sou do Cozenhas, a minha relação é com gestores municipais. E, naturalmente, a gente vem trabalhando muito no Cozenhas a questão dos instrumentos de planejamento. Sabemos que o planejamento não se limita à construção do plano municipal, de programação anual, do próprio relatório anual de gestão. A gente sabe que é muito mais do que isso. Mas a gente tem trabalhado nessa linha. E aí, acho que a gente vem trabalhando com essa visão de que o planejamento é poder. E que todos, em qualquer instituição, todos os trabalhadores exercem poder. Então, acho que parece que, para mim, é como é que você traz os trabalhadores para essa discussão do planejamento. e que acho que isso só é possível se a gente experimenta fazer uma gestão compartilhada, se a gente acredita num planejamento ascendente. Claro que nós estamos aqui mobilizados pela vigilância sanitária. No Cozenhas, por exemplo, eu faço parte de uma dupla que discute vigilância. E, naturalmente, a nossa questão também é trazer a vigilância para o planejamento. essa construção do planejamento da instituição. Então, acho que é isso. Eu acho que queria trazer de que, para você ter resultado, você precisa trazer os trabalhadores para a discussão do planejamento, porque todos nós, independente do local que a gente trabalha, a gente tem poder. E, se nós não estivermos convencidos, se nós não estivermos participando desse processo, é difícil chegar em resultado. com todos os métodos que a gente possa inventar, se a gente não tiver clareza disso, a gente fica no caminho, como você falou. Então, acho que eu queria trazer isso para a gente poder dialogar. Obrigado, Lidia. Primeiro, agradecer por todo o legado que você já deixou durante a sua história profissional, inclusive, na Anvisa também, pelo trabalho. Exatamente. Já tem todas as sementes plantadas que vêm sendo colhidas de longas gestões. Mas, assim, eu acho que o meu otimismo com o OKR não é a metodologia em si, a ferramenta em si. Eu tenho 23 anos de serviço público, 18 só na Anvisa, na carreira da agência. E, assim, eu vejo muita gente jogando a toalha ao longo dessa jornada, e a gente entrando no fluxo burocrático, no desânimo, naquela questão de, tipo, não dá, não dá certo, desisto, já tentei, já não dá. E vejo também que aonde a gente está, e aí eu tenho muito isso como propósito pessoal de trabalho, a gente deve fazer a diferença, alguma diferença. A gente deve fazer uma entrega, tipo, se entregar de verdade para aquilo que você está fazendo. Por quê? É muito tempo dedicado, não é, gente? O trabalho consome um tempo enorme das nossas vidas, um tempo líquido, não é? Tempo da família, tempo da vida, tempo de saúde, ou seja, a maior, a fase em que a gente está mais produtivo, está com melhor saúde, a gente está trabalhando. então tem que fazer valer a pena esse investimento, porque o tempo é o nosso bem mais escasso. Por exemplo, eu não, eu acho que quando eu comecei a trabalhar aqui no planejamento estratégico, um desafio que eu comecei a entender era quais são os gaps que a gente tem ali nessa questão do planejamento. Quando eu fui buscar outras abordagens, eu fui entendendo justamente, assim, a Anvisa ainda é muito insulada também como é o Sistema Nacional de Vida Semitária. Nós somos insulados. E olha só, por que a Google utilizou essa abordagem? Ela é uma empresa que depende do conhecimento e da integração. Vocês imaginam, e a Google tem por filosofia trabalhar com o quê? Com a inovação e a criatividade, porque isso é a sobrevivência dela. Então, como ela lida com essa questão? Claro que tem todos os aspectos culturais. Nós não somos a Google. Não estou dizendo que a gente tem que ser a Google. Estou dizendo que a gente tem que olhar para o que está por trás da essência de algumas coisas e entender e fazer as analogias que a gente precisa para superar alguns desafios. E dentro do OKR tem alguns componentes, que é esse que você... Para mim, o central deles são o foco é execução e pessoas. Então, a colaboração é uma premissa do OKR. Na lógica de construção do OKR, depois vocês vão conhecer mais detalhes pelo curso, depois eu posso vir também em uma outra discussão sobre como é que a gente pode começar a fazer alguns projetos, algumas iniciativas, alguns trabalhos nessa linha, mas trazendo isso para a realidade. E o OKR é a interação com as pessoas e essa cultura de gerar evidência de dados, porque são as duas coisas que vão me dar a capacidade de gerir o resultado. É muito comum a gente ver nos nossos planos, e aí é que está uma diferença do OKR, uma diferença bem marcante. Além da colaboração, além da integração, além da questão comportamental, tem um componente que é focar no resultado. Eu sei que parece um jargão já conhecido, mas a equipe que já está trabalhando aqui com o OKR consegue tangibilizar isso melhor. A gente vê muito nos nossos planejamentos esforço. por exemplo, a portaria tal, criar a política não sei do que, criar o roteiro não sei das quantas, criar... Ou seja, não é que isso é ruim, só que isso é esforço. O resultado não é esse. O que gera valor para a sociedade é o resultado das ações que a gente vai ter. E é difícil a gente pensar no resultado muitas vezes. e o OKR traz essa abordagem que aos poucos você vai percebendo opa, isso aqui não é o resultado. Isso aqui é meu esforço, então eu tenho que buscar o resultado. Ah, mas eu não tenho o dado ainda. Então eu começo a trabalhar o dado, a coleta do dado, a base de dados para poder conseguir medir aquele resultado. Ou a pensar quais são os indicadores ou dados, evidências que eu tenho. A gente começa fazendo isso no campo da gestão e começa a ir para a área fim, que é o que interessa, que são os dados de saúde, que aí eu conecto com aquela fala inicial que eu mencionei aqui da Maria Cecília em relação a se a vigilância sanitária não está reduzindo morbidade e mortabilidade, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que chegar nesse resultado. É difícil, é difícil, mas a gestão por resultado ela é baseada na busca de uma cultura de evidência. Então eu vou carretar esses elementos aí. Então por isso que ele me chamou a atenção e por isso que eu trouxe para a nossa realidade porque a gente preenche alguns gaps de insulamentos. Por exemplo, é muito comum a gente ter metas departamentais. E eu imagino que nos estados também sejam assim. Você tem lá, cada um tem a sua meta e é como se cada um ficasse ali no seu quadradinho tentando alcançar a sua meta, só que a realidade se impõe, gente, a transversalidade, e a necessidade de intersetorialidade ela se impõe. Então assim, para atingir um resultado, aqui dentro da Anvisa, vamos pegar o caso do GBT, só esse caso, olha quanta transversalidade e intersetorialidade tem internamente na Anvisa e com o sistema. Nós não vamos atingir esse resultado se não tiver uma ação compartilhada, uma ação que é compartilhada em todos os níveis. então não dá para atingir resultados se a gente não quebrar os silos. Mas é difícil quebrar os silos. E o modelo tradicional de planejamento é insulado. Você tem muitas e muito focado em esforço e muito focado em departamentalização. Então esse é um grande desafio que nos planejamentos governamentais, inclusive, a gente vê isso também no nível de PPA, de elaboração de planejamentos, essa departamentalização e pouca integração e intersetorialidade nessas ações. Esse é o desafio. E ele tem alguns elementos do OCAE que ajudam a quebrar um pouco esses paradigmas. E a gente está investindo nesse conhecimento para justamente trazer algo que vá quebrando, para a gente poder dar passos. Pegando aqui a frase do João, para a gente não ter medo de dar pequenos passos. Mesmo que a gente comece a fazer em uma escala menor, em uma coisa pequena, a gente comece a dar passos para poder subir a nossa escadinha que a gente quer chegar lá. Está bom? Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos o assessor-chefe da PLAN, Gustavo Trindade. Dando continuidade à programação, convidamos agora ao palco o coordenador da CAUPS, Tiago Rezende Pereira Cunha, para falar sobre o programa de Auditoria Única em Produtos para a Saúde. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Meu nome é Tiago, eu sou farmacêutico, eu trabalho aqui na Anvisa tem 16 anos. Hoje eu estou como coordenador da CAUPS, que é a coordenação de Auditoria Única de Produtos para a Saúde. A gente trabalha com os processos de boas práticas de fabricação. E eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre o programa e a interface que ele está tendo com o SNVS cada vez maior. Eu achei muito interessante essa apresentação ela ser depois da apresentação da Plan, sobre planejamento, porque o MD SAP ele é um programa que ele é muito focado na economia de recursos. E a gente vê que muitas vezes o nosso planejamento aqui na Anvisa acaba sendo prejudicado pela falta de recursos. Esse programa ele foi criado há alguns anos. A Anvisa vinha utilizando muitos resultados do programa a nível internacional. E hoje esses resultados eles têm sido utilizados cada vez mais com as empresas aqui no Brasil. E por isso que a gente achou o momento muito oportuno para estar trazendo essa discussão aqui para esse evento. O MD SAP ele é um programa de Auditoria Única de Produtos para a Saúde. ele foi a concepção deles foi por meio do do IMDRF que é um fórum das agências internacionais de produtos para a saúde. O Brasil é um dos membros fundadores junto com Austrália, Canadá, o Japão e os Estados Unidos. E é um programa que essas cinco agências a gente reconhece organismos auditores privados e esses organismos auditores eles fazem inspeções nos fabricantes de produtos para a saúde e enviam os resultados dessas inspeções dessas auditorias para essas cinco agências. Então isso é uma forma importante para a gente economizar os recursos. Para vocês terem uma ideia quando o certificado de boas práticas de fabricação de produtos para a saúde ele foi implementado na Anvisa a gente tinha uma fila de inspeções internacionais que chegou a duas mil e a gente tinha muita dificuldade em estar cumprindo com isso justamente pela falta de recursos. Em 2016, 2017 quando o programa foi implementado a Anvisa ela fazia cerca de 330 a 350 inspeções internacionais por ano. Hoje esse número é de 70 então esse programa ele contribuiu bastante para a redução das inspeções e consequentemente a economia de recursos tanto pessoais quanto financeiros aqui da agência. Então isso aqui é basicamente a forma com que o programa funciona a gente recebe diretamente dos organismos auditores esses relatórios. Então os objetivos do programa primeiro objetivo é promover uma adequada avaliação regulatória e minimizar o peso dessa regulamentação sobre a indústria. Então assim além da economia das agências tem uma economia de recursos das indústrias. Como eu citei a gente tem cinco países que inicialmente usavam o programa então uma empresa um fabricante de dispositivos médicos de próteses de produtos IVD recebia cinco inspeções no ano uma da Anvisa uma do FDA dos Estados Unidos uma da Austrália então agora essa empresa ela vai receber só uma inspeção e que vai servir para utilizar nessas cinco agências e outras que eu vou estar mostrando aqui. O segundo objetivo é o uso mais eficiente e flexível dos recursos regulatórios e respeitando a soberania de cada autoridade. Então como eu falei a Anvisa ela vem economizando muitos recursos com esse programa e cada um dos participantes a gente tem autonomia para utilizar o programa da forma que a gente bem entender. então aqui no Brasil a gente utiliza o MD-SAP para concessão do certificado de boas práticas de fabricação. Então um relatório de um organismo auditor que é enviado para a Anvisa ele substitui a inspeção que era realizada para a Anvisa no passado desde que seja um fabricante participante do programa que eu vou estar dando alguns detalhes. E por último é um alinhamento das abordagens regulatórias a nível global. Então com a participação do programa a Anvisa ela vem alinhando os requisitos regulatórios com os países participantes do programa e a gente tem ficado cada vez com os nossos requisitos mais harmonizados com as agências de ponta no mundo todo. Nosso diretor até brincava que o MD-SAP é uma das poucas iniciativas que a Anvisa participa que a gente consegue discutir de igual para igual com países de primeiro mundo como a Austrália o Canadá o Japão e os Estados Unidos. Então o Brasil ele é membro fundador desse programa junto com essas agências. A gente também tem os membros observadores que participam do programa que é a Organização Mundial de Saúde a União Europeia e a Agência do Reino Unido que são agências que participam do programa de uma forma indireta utilizando os resultados do programa e mais recentemente outras agências do mundo começaram a utilizar os relatórios do MD-SAP para regularização de produtos e de empresas nos seus países como a Agência de Singapura da Coreia do Sul de Israel e da Argentina. Quando o MD-SAP foi criado houve uma uma série de questionamentos assim as pessoas imaginando que a gente estava meio que terceirizando a nossa atividade e que isso poderia ter um prejuízo principalmente nessas questões relacionadas a conflito de interesse e da integridade do programa. Então por isso foi criado um sistema de avaliação desses organismos auditores que fazem essas auditorias. Foram criados uma série de documentos baseados na ISO 17021 que é uma ISO de avaliação de organismos auditores e que a gente reavalia esses organismos auditores com relação ao treinamento dos auditores a questão de imparcialidade conflito de interesse questões de confidencialidade então todos esses itens são avaliados nesses organismos auditores participantes do programa. Todos os documentos estão disponíveis no site do MD-SAP que ele fica hospedado no site do FDA nos Estados Unidos a grande parte dos documentos eles estão em inglês e a gente tem o site do MD-SAP na página da Anvisa também. Foi desenvolvido um programa de avaliação desses organismos auditores que nós as agências reguladoras a gente avalia de perto e acompanha o trabalho desses organismos auditores. Tanto a parte documental que é feita de forma remota quanto a avaliação que é feita de forma presencial nesses organismos auditores e o acompanhamento do trabalho deles. Então, por exemplo, todos os anos a gente assiste esses organismos auditores fazerem as inspeções de boas práticas de fabricação. Então, a gente tem um acompanhamento bem de perto para ter certeza que a gente pode confiar no trabalho desses organismos auditores. Então, hoje a gente tem diversos... Esses organismos auditores são organismos auditores muito grandes. Elas certificam desde navios, aviões, elevadores e dispositivos médicos. Então, a gente tem hoje 11 organismos auditores que são reconhecidos já e a gente tem três organismos auditores em processo de reconhecimento. Um deles é a NCC que é um organismo auditor brasileiro. Vai ser o primeiro organismo auditor brasileiro participante no programa. Então, por isso que a gente tem um aumento cada vez maior de empresas brasileiras participantes do MD-SAP. Então, vocês vão se deparar muito com essa situação. Quando alguma vigilância sanitária, alguma instituição for agendar uma inspeção de boas práticas de fabricação, vocês vão se deparar com alguma empresa que já participa desse programa e isso vai levar a uma série de questionamentos que a gente vai discutir no final da apresentação. A auditoria do MD-SAP foi desenvolvida um modelo de auditoria que contemplasse os requisitos das cinco autoridades participantes do programa. Então, tanto a nossa RDC-665 de dispositivos médicos quanto as resoluções dos outros países são baseadas na ISO 13485, que é a ISO de boas práticas de fabricação de dispositivos médicos. então foi criado um modelo de auditoria que ele é a ISO mais os requisitos específicos dos cinco países incluído a Anvisa. Então a gente tem esses documentos e a auditoria do MD-SAP ela é baseada nesse documento que contempla todos os requisitos de boas práticas de fabricação do Brasil possibilitando a gente utilizar esses relatórios para fins de certificação. Acho que saiu um pouquinho borrado aqui, mas dá para entender que o MD-SAP o programa foi crescendo e hoje a gente conta com um total de 6.637 fabricantes de produtos para a saúde no mundo participantes do programa. Vocês vão ver que a maioria está nos Estados Unidos que é mais de 40% das empresas. O segundo país que mais tem empresas no MD-SAP é o Canadá porque o Canadá é o único país que o MD-SAP é obrigatório. Todas as empresas que desejam comercializar produtos para a saúde no Canadá têm que fazer parte do programa. Depois a gente tem Alemanha, China, Japão que são países que têm muitas empresas, tem um sítio fabril muito grande de produtos para a saúde e o Brasil hoje a gente já conta com 28 empresas fazendo parte do programa. Então assim, a gente cresceu muito nesse último ano. Para vocês terem ideia, no começo do ano passado tinham apenas 12 participantes no MD-SAP e hoje a gente tem 28 empresas. A maior parte delas são multinacionais que entram no programa com a intenção de estar comercializando em outros países, mas agora com o Organismo Auditor Brasileiro a gente tem a expectativa de que tenha um aumento ainda maior. E como que a Anvisa utiliza o MD-SAP? Então assim, quando uma empresa seja ela nacional ou internacional ela solicita um certificado de boas práticas de fabricação para quem não sabe aqui no Brasil é exigido o certificado de boas práticas de fabricação para comercialização de produtos para saúde classe de risco 3 e 4 que são as classes de maior risco. Então quando a petição ela entra na Anvisa se a empresa ela faz parte do MD-SAP ela tem um fluxo que ela vai para a coordenação única de auditoria de produtos para saúde que é a CALPS a gente avalia esse relatório MD-SAP e faz a emissão de CBPF. Se a petição o fabricante não é participante do MD-SAP a petição ela segue o fluxo da CEPROD a CEPROD faz uma análise de risco e dependendo do risco do produto pode emitir o CBPF ou agendar uma inspeção em loco. Essa setinha vermelha aqui a gente colocou porque em alguns casos esporádicos também a gente recebe relatórios do MD-SAP que indicam a necessidade de inspeção e quando a gente tem uma necessidade de inspeção em loco a petição ela segue o fluxo da CEPROD para o agendamento de inspeção. Então assim a utilização do MD-SAP e da Anvisa ela vem nessa questão da economia de recursos a gente diminuiu bastante o nosso número de inspeções aqui é um fluxo da petição de boas práticas de fabricação a empresa ela paga a taxa tem um protocolo quando a gente recebe a petição a pré-análise se tem um relatório do MD-SAP a gente pula essas três etapas em vermelho que é o agendamento de inspeção a realização da inspeção e a análise desse relatório de inspeção então o relatório do MD-SAP a gente faz uma avaliação desse relatório e já emite o certificado quando o relatório apresenta a empresa apresenta condições para isso então o MD-SAP esse programa ele traz uma série de vantagens tanto para os fabricantes quanto para a Anvisa então a principal vantagem é a racionalização de recursos dos fabricantes porque eles recebem uma inspeção ao invés de estar recebendo várias eles têm uma avaliação do sistema de qualidade deles os fabricantes frente a ISO 13485 e mais os requisitos desses cinco países o MD-SAP hoje ele é reconhecido como um padrão de qualidade internacional a utilização dos resultados do MD-SAP pelos fabricantes pode ser utilizada para comercializar esses produtos em diversos países não só nos países que fundaram o programa como a gente viu aí Argentina Israel Singapura que são países que estão utilizando os dados do programa e a celeridade na certificação de boas práticas de fabricação uma petição hoje que entra na Anvisa via MD-SAP com menos de 30 dias já está publicado o CBPF e as petições de empresas que não são participantes do programa a gente depende de agendamento de realização da inspeção e muitas vezes esse prazo chega a um ano para estar emitindo um certificado vantagens do MD-SAP para a Anvisa a primeira delas é a racionalização de recursos como eu já falei a gente diminuiu bastante o número de inspeções em loco o MD-SAP ele fornece para a gente um relatório padronizado todos os relatórios eles são com campos fechados a gente sabe onde encontrar cada uma das informações a nossa RDC-665 ela está incluída no escopo ou seja todos os requisitos de boas práticas de fabricação do Brasil eles são avaliados a gente tem garantia que são relatórios autênticos porque a gente só recebe esses relatórios diretamente dos organismos auditores a gente não recebe de fabricante e de nenhuma outra forma a gente tem uma possibilidade de solicitar informações audicionais a esses organismos auditores a gente tem contato com eles se a gente tem qualquer dúvida no relatório se tem alguma não conformidade aberta se está faltando alguma informação a gente pode estar solicitando para esses organismos diretamente o monitoramento anual que é uma coisa muito importante devido ao volume de inspeções que a Anvisa fazia a gente não era capaz de visitar essas empresas mais de uma vez grande parte das inspeções internacionais a Anvisa realizou uma vez em 2014 2015 a gente não tinha perna para voltar lá nessas empresas então no MDSAP os organismos auditores eles vão nas empresas todos os anos a gente recebe relatórios todos os anos dessas empresas e por último tem o 5 day notice que é um dispositivo do MDSAP de emergência se um organismo auditor ele vai numa empresa e identifica qualquer situação de risco como alguma falsificação ou alguma liberação de produto não conforme ou qualquer situação que possa gerar um risco à saúde pública eles têm cinco dias para estar informando todas as agências participantes do programa e a gente pode tomar alguma ação sanitária nesses casos para vocês terem uma ideia de como o programa ele cresceu no Brasil aqui na Anvisa a gente em 2017 quando a gente começou a gente emitiu 38 certificados pelo MDSAP que correspondiam a 4.7% das certificações emitidas de fabricantes de produtos para saúde na agência no ano passado a gente a Anvisa já emitiu 621 certificados que correspondeu a quase 60% das certificações de produtos para saúde na agência e esse ano a gente também já começou até agora com 103 certificados que chega quase 70% então o programa ele vem crescendo muito e cada vez com mais participantes nacionais então por isso que esse tema ele teve uma relevância para a gente estar trazendo para a discussão aqui nesse evento bom e por fim eu estou sendo bem breve aqui que eu sei que a gente já está atrasado eu trouxe alguns dos principais questionamentos que a gente tem recebido do sistema e por isso que a gente trouxe esse tema aqui para estar sendo discutido o primeiro questionamento é o seguinte uma empresa que ela uma empresa que é nacional dos estados que são descentralizados se essa empresa ela é participante do MDSAP já recebeu uma auditoria MDSAP e tem um relatório MDSAP é necessário a vigilância sanitária local estar fazendo uma inspeção de boas práticas de fabricação bom a resposta é não como a gente tem discutido a principal vantagem do MDSAP é a economia de recursos então assim uma inspeção de rotina para fins de boas práticas de fabricação a gente já tem esse relatório disponível então não é necessário que as vigilâncias sanitárias façam essa inspeção para fins de boas práticas de fabricação a segunda dúvida é mas eu sei que aquela empresa tem um histórico ruim eu já identifiquei problemas nessa empresa no passado e a gente quer fazer uma a empresa é participante do MDSAP tem algum problema ou algum impedimento a gente está fazendo uma inspeção investigativa não tem problema nenhum tanto a Anvisa quanto todas as vigilâncias sanitárias a gente tem autonomia a gente tem o poder de polícia de estar realizando uma inspeção investigativa ou qualquer tipo de inspeção nessa empresa mesmo essa empresa sendo participante do programa e tendo um relatório disponível e por último é um outro questionamento que a gente tem se um relatório do MDSAP ele substitui a inspeção inicial de uma empresa para licenciamento sanitário e a resposta é não hoje em dia não há essa possibilidade isso aí é uma discussão para o futuro a gente entende até assim a gente até chegou a conversar com algumas vigilâncias sanitárias sobre essa possibilidade porque isso aí é um pleito das empresas e das associações eles têm um questionamento que as empresas internacionais levariam um certo benefício em comparações às nacionais nessa questão do licenciamento sanitário entretanto existem leis estaduais e municipais que trazem a necessidade da inspeção de licenciamento sanitário ser realizada pela visa local então não existe a possibilidade hoje de um relatório MDSAP substituir uma inspeção para licenciamento sanitário então assim eu tentei trazer os principais questionamentos que a gente recebeu durante esse tempo o programa ele vem crescendo bastante no Brasil e eu acredito que esse tipo de questionamento ele vai se tornar cada vez mais frequente e essa situação também de você se depararem com empresas que estão no programa vai ser cada vez mais frequente um outro questionamento que a gente recebe é se a Anvisa ela pode compartilhar o relatório do MDSAP com as vigilâncias sanitárias hoje isso não é possível por questão de acordos de confidencialidade com as autoridades dos outros países entretanto como eu falei no começo aqui eu vou dar um exemplo desses países esses quatro países eles utilizam os relatórios do MDSAP mas eles solicitam diretamente para os fabricantes então assim vamos supor que a Anvisa de São Paulo vai visitar um fabricante que participa do MDSAP ele fala olha eu já participo do MDSAP eu tenho um relatório disponível eles fornecem para vocês porque é do interesse deles estar compartilhando esse relatório com vocês o que a Anvisa hoje a informação que a gente pode compartilhar isso eu até me comprometo agora é enviar para cada um dos estados a lista de participantes do programa MDSAP de cada um desses estados esse dado a gente pode compartilhar os relatórios hoje ainda por questão de confidencialidade eles tem que ser solicitados para os próprios fabricantes e eles com certeza vão estar fornecendo esses relatórios para as vigilâncias sanitárias bom eu acho que era isso se tiver alguma dúvida a gente está à disposição obrigado alguma perguntinha rápida aqui na frente por favor podemos fazer um bloco com as duas questionamentos e depois a resposta para agilizar um pouco eu fiquei em dúvida da questão legal porque existem leis que obrigam a estar passando anualmente como é que seria essa a dúvida que eu tenho é essa então é o que eu falei a questão do licenciamento sanitário o relatório MDSAP ele não pode ser utilizado ele só substitui a inspeção para boas práticas de fabricação então aquele relatório de boas práticas de fabricação que as vigilâncias enviavam para a Anvisa para a emissão do certificado ele não é necessário mas o licenciamento realmente por questão legal ele não pode ser substituído aqui atrás por favor Jaqueline Visa Paraná eu achei que era a mesma dúvida da Cecília mas assim se é uma se é uma inspeção para fim de certificação de boas práticas o licenciamento sanitário também é uma verificação de boas práticas então eu não entendi essa diferença no critério não sei se eu consegui me explicar na verdade a diferença é porque assim o licenciamento sanitário é uma inspeção que é realizada pela vigilância sanitária e ela mas assim a questão que a gente não hoje não existe embasamento legal para a gente estar aceitando esse relatório de na verdade as visas de estarem aceitando esse relatório para fins de licenciamento sanitário agora a Anvisa a gente tem como aceitar o relatório do MDSAIP para fins de boas práticas de fabricação o que ainda está sendo discutido é a possibilidade desse relatório também ser utilizado para o licenciamento sanitário porque o que acontece muitas vezes é que a a certificação de boas práticas de fabricação da Anvisa ela ficava aguardando esses relatórios das vigilâncias sanitárias e hoje em dia a gente tem uma celeridade porque a gente tem esse relatório já disponível e a gente não precisa mais aguardar a disponibilização desse relatório entendeu não eu até entendi mas assim acho que a gente só precisa depois tentar pensar no critério assim se eu estou aceitando para certificar uma empresa um relatório de uma empresa a gente acho que até a gente faz parte do MDSAIP o Paraná mas só para entender o critério porque se eu tenho se ela está liberada para para o exterior para imputa eu entendo que ela pode ter a licença sanitária sem a visa fazer a inspeção isso é uma condição e vice-versa então é só para depois a gente tentar e coincidentemente o Paraná foi o país foi o estado que a gente foi discutir esse assunto não sei se você você chegou a participar no Paraná por exemplo tem uma lei estadual que a gente que fala que as inspeções para licenciamento sanitário elas tem que ser necessariamente realizadas pela visa local e esse é o motivo que impede a gente de estar utilizando os relatórios do MDSAIP por hora e assim eu acho que é uma situação um pouco complexa a gente ter que a gente mexer nessa lei então assim não não é nem questão de mexer lei mas assim eu considerando as inspeções de boas práticas que acontecem as frequências que ela acontecem eu entendo que tudo poderia ser uma uma situação só eu estou emitindo um certificado posso fazer o licenciamento então é que na prática deixa eu emendar um pouquinho Lucélia Visa Santa Catarina nós também temos competência delegada o que eu acho que a Jaqueline está trazendo é que nessa otimização do trabalho que tu trouxe muito bem para a Anvisa ficou bom para os estados está confuso porque para nós na prática BPF e licenciamento no ato da fiscalização se observam as mesmas coisas então é isso como nós podemos também otimizar e nos beneficiar deste relatório também de alguma forma e fazer isso de uma forma que seja unificado também a questão da BPF e a questão do licenciamento porque são as mesmas equipes e na prática se verifica os mesmos requisitos é mais ou menos isso que na nossa prática diária a BPF e o licenciamento são inspeções que se complementam e se identificam o mesmo o mesmo resultado é isso tá obrigado foi até bom vocês comentarem isso porque tem uma outra situação que já foi solicitado para a gente levar esse tema para a discussão no GT de documentos porque é um eu entendo hoje talvez a Anvisa venha colhendo os benefícios do programa e a gente bolar uma estratégia em conjunto com vocês para a gente estar utilizando esses resultados também a nível estadual exatamente não é para polemizar não porque a gente até acha que é um documento que pode nos ajudar então é mais nesse sentido e a colocação dela foi perfeita obrigado tá mas eu acho que a discussão é válida assim o programa ele é uma novidade ele sempre foi muito utilizado pelas empresas internacionais mas acho que com o crescimento do MD SAP a nível de Brasil hoje eu acho que a gente chegou o momento de ampliar essa discussão com vocês e isso certamente vai ser pautado em uma das próximas reuniões do GT de documentos muito obrigado coordenador da Calpes Tiago Rezende uma salva de palmas dando continuidade a nossa programação convidamos agora ao palco para abordar o tema importância do fortalecimento das ações de vigilância sanitária em serviços de saúde e de interesse para a saúde nossas palestrantes a gerente geral da GGTES Gisele Silva Pereira Calais e a gerente da GVINS GGTES Magda de Miranda Costa informamos que a última mesa desta manhã foi alterada para depois do almoço pois já estamos com uma hora de atraso bom dia a todos já foi apresentada Gisele eu estou como gerente geral da GGTES desde setembro de 2022 a gerência de tecnologia e serviços de saúde ela tem bastantes desafios é uma área bem desafiadora e em que nós temos a oportunidade de ter uma interlocução muito próxima com as vigilâncias sanitárias e uma necessidade mesmo até para construção das nossas ferramentas para auxiliar as visas haja vista que a visa exerce um papel de coordenação do sistema e para que as nossas ações as nossas iniciativas tenham realmente efetividade então as nossas frentes de atuação incluem regulamentação de serviços de saúde em relação a aspectos de boas práticas de funcionamento dos serviços nós temos nós temos regulamentações específicas para determinados serviços de saúde uma regulamentação geral em que nós temos as diretrizes principais para os serviços de saúde coordenação das ações para a segurança do paciente controle de infecções e resistência antimicrobiana em serviços de assistência à saúde após essa apresentação que na verdade é uma introdução aos principais objetivos da área para este ano de 2023 eu passarei a palavra a Magda que é a gerente da gerência de monitoramento e vigilância em serviços de saúde que dará um enfoque maior nesse nesse tema dar tratamento e monitorar os riscos sobre serviços de saúde e interesse de saúde a partir da recepção de denúncia nós recebemos denúncias pelos canais de ouvidoria e por vezes também por meio de protocolo eletrônico produzir conhecimento e coordenar as ações do sistema nacional de vigilância sanitária para promover a melhoria da qualidade e prevenir os riscos por meio de construção conjunta com as vigilâncias sanitárias de roteiros objetivos de inspeção procedimentos operacionais padrão programas de melhoria em práticas para controle de infecções notas técnicas e em todas esse e para tanto para 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 elaboração dessas ferramentas nós contamos por exemplo dentro do projeto de melhoria das ações de fiscalização onde estão inseridos os ROIS e os POPS nós contamos com um grupo de trabalho em que a representação das vigilâncias sanitárias esses representantes são indicados pelo CONAS e CONASEMES são ferramentas disponíveis para auxiliar os fiscais de vigilância sanitária e que nós nos esforçamos para para que seja uma ferramenta cada vez cada vez melhor e mais aplicável a realidade das vigilâncias sanitárias promover ações de capacitação para profissionais em visa por meio de disponibilização de cursos e treinamentos essas ações ficaram como outras que impactaram em outras áreas da casa ficaram prejudicadas por conta da pandemia enfrentada pelo COVID COVID-19 mas nós estamos retomando esses projetos de disponibilização de cursos inclusive na plataforma da Anvisa que atingiu uma maturidade muito boa para oportunizar essa capilarização dos cursos e treinamentos produzidos pela Anvisa então a participação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é essencial para a construção e efetividade dessas frentes seja por meio de participação quando nós fazemos diligências para a construção de análise de impacto regulatório consultas públicas seja por meio dos grupos de trabalho reuniões então é extremamente importante nós termos essa percepção do sistema eu não vou adentrar no projeto de melhoria da qualidade dos processos de fiscalização mas para fins de divulgação e até para que todos explorem essa ferramenta hoje estão disponíveis no sítio eletrônico da Anvisa 15 roteiros objetivos de inspeção que abordam diferentes serviços de saúde entre eles endoscopia unidade de terapia intensiva e outros que foram construídos juntamente com as vigilâncias sanitárias e a implementação desses roteiros continuará sendo monitorada em 2023 por meio do plano integrado o nosso objetivo também é que esses dados referentes a essas inspeções que são lançadas num painel de BI nos forneçam também dados sobre o risco potencial nesses serviços de saúde então a partir do momento em que nós recebemos essas informações nós podemos construir estratégias para auxiliar no desenvolvimento desses serviços e até na elaboração de outras frentes de trabalho então dentro das ações priorizadas em 2023 na GGTS encontra-se o plano integrado para gestão sanitária de segurança de pacientes e serviços de saúde por isso que vai ser um tema que será dado destaque após a minha apresentação o plano também de controle de infecções e resistência antimicrobiana objetivos e metas estratégicas para 2023 engloba o fortalecimento das ações de controle e monitoramento da fiscalização e serviços de saúde então assim é um projeto amplo da área que na verdade ela é transversal as gerências e a coordenação que estão dentro da estrutura da GGTS porque envolve boas práticas de funcionamento em serviços de saúde boas práticas para controle de infecções e também o nosso intuito também nós já estamos fazendo isso dar prosseguimento aos temas da agenda regulatória cujo andamento também estava atrasado e foi prejudicado também pelo direcionamento dos nossos esforços ao combate a pandemia mas atualmente por exemplo nós estamos trabalhando na minuta de revisão da 302 da RDC 302 de 2005 que é a RDC de laboratórios cujo processo regulatório se iniciou em 2019 efetivamente já temos um lapso temporal que reforça a necessidade de revisão dessas normas então resumidamente entregar ferramentas de qualificação e padronização das ações que se insere o projeto de harmonização que engloba não só os ROIs mas várias outras atividades como elaboração de procedimentos e discussões em grupo treinamentos seja treinamentos presenciais como treinamentos por meio de plataformas de educação à distância nós temos uma equipe uma limitação de pessoas na equipe na medida do possível nós procuramos realizar esses treinamentos presencialmente mas nosso objetivo por exemplo neste primeiro trimestre é disponibilizar pelo menos três cursos na plataforma AvaVisa para a distância atualizar ferramentas de comunicação gerir ações para gestão sanitária e segurança do paciente entregar produtos de ação regulatória quando a gente fala entregar produtos de ação regulatória não são só os instrumentos tipo RDC e IN mas também os documentos que compõem as etapas do processo regulatório que também envolvem a participação social como relatórios de AIR e outros produtos resultantes dessas discussões participar e promover eventos então dentre os produtos que nós estamos planejando para as ações priorizadas dão destaque para o boletim anual com os resultados de indicadores do risco potencial que são obtidos por meio dos ROIs apresentar quatro ROIs e harmonizar e disponibilizar o uso para o sistema então essa meta já foi cumprida aprovar dois procedimentos operacionais padrão elaborar relatório de monitoramento da implementação desses roteiros e disponibilizar três cursos ao sistema em relação ao treinamento nós pretendemos regularizar a disponibilização de três cursos à distância na plataforma Avavisa que nós temos 15 cursos que foram desenvolvidos no triênio de 2018 e 2020 que engloba temas de serviços para a saúde que inclusive foram elaborados no âmbito de uma de uma contratualização de uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento e nós pretendemos disponibilizar esses cursos agora na plataforma Avavisa que é uma plataforma pública da qual nós podemos utilizar agora e assim que a gente conseguir a disponibilização desses cursos a gente pretende divulgar para as vigilâncias sanitárias realizar a princípio em relação aos 15 cursos a nossa meta que pelo menos três sejam disponibilizados nesse primeiro trimestre de 2023 realizar quatro edições presenciais de capacitação para o sistema de vigilância sanitária em boas práticas de inspeção isso é o nosso intuito é uma vontade e uma necessidade que a gente identifica que a gente espera ter condições de executar produzir dez cursos no projeto de apoio à educação e vigilância sanitária em foco são dez cursos que estão sendo elaborados em parceria com o hospital Oswaldo Cruz que são relacionados aos temas de serviços de saúde contemplados nos ROIS a gente espera que até o final deste ano a gente tenha esses cursos disponíveis na plataforma do hospital e posteriormente migrados para a prova visa atualizar as ferramentas de comunicação elaboração de perguntas e respostas por exemplo para para os serviços de tatuagem tatuagem piercing que são que é um serviço de interesse à saúde embora não tenha um profissional de saúde envolvido é um serviço que envolve risco à saúde de modo que nós trabalhamos com esse tema publicação no site da visa do relatório de denúncia em serviços de interesse à saúde dentre os serviços de interesse à saúde que nós trabalhamos estão as instituições de longa permanência de idosos as estúdios de tatuagem piercing as creches serviços serviços de estética embelezamento e as comunidades terapêuticas são serviços que envolvem um certo risco à saúde ou também envolvem população vulnerável então neste primeiro trimestre também na verdade está em fase de revisão uma nota técnica sobre serviços de estética que é uma nota técnica que estava sendo muito solicitada e esperada pelo sistema e que envolve também as três áreas da GGTS então agora ela está numa fase madura o suficiente para ser publicada então nos próximos dias a gente espera que ela esteja disponível discussão das contribuições da revisão da RDC 44 de 2009 a 44 é extremamente importante e nós a revisão da RDC 302 de certa forma impulsionou a necessidade de darmos um tratamento celere as contribuições recebidas pela 44 então é um objetivo da gerência geral retomar retomar as discussões da 44 a partir das contribuições que foram recebidas gerir as ações para a gestão de gestão sanitária da segurança do paciente e controle de infecções eu vou passar rapidamente por esse slide porque a Magda vai entrar em mais detalhes entregar produtos de ação regulatória elaborar análise de impacto regulatório de acolhimento de idosos e aqui na verdade até um chamamento para a participação que em algum momento da construção desses produtos as visas serão acionadas provocadas a contribuir já está havendo por exemplo reuniões com as vigilâncias sanitárias então elaboração de AIR para a revisão da norma de acolhimento de idosos prosseguimento do processo regulatório de educação infantil creches que nós queremos retomar que nós já na verdade nós já demos já impulsionamos o andamento desse processo no âmbito da GGTS consolidação dos dados obtidos na consulta dirigida e relatório de AIR de serviços ondontológicos nós recebemos nos últimos tempos muitas demandas dúvidas perguntas sobre serviços ondontológicos devido às peculiaridades envolvidas nesse serviço que nos chamaram atenção para uma necessidade de mapear possíveis lacunas regulatórias ou esclarecimentos necessários para esse tipo de serviço a partir daqui pode ser que seja proposto um instrumento regulatório ou não então a análise de impacto regulatório é exatamente para isso está avançando bem esse tema publicação da minuta de revisão da 302 nesse projeto de nós darmos de impulsionarmos as normas que foram trabalhadas nos últimos anos no âmbito da gegetese que estão desatualizadas então a minuta de RDC 302 já havia ido a apreciação da diretoria colegiada no final do ano passado retornou para a área mediante um pedido de vistas e o nosso objetivo é que neste primeiro trimestre nós já tenhamos um desfecho para essa minuta até mesmo para trabalharmos nos desdobramentos dela conforme nós até sinalizamos em audiência pública e outras oportunidades será necessário a construção de um instrumento específico por exemplo para laboratório de patologia porque é impossível dentre os requisitos gerais da 302 não foi possível abarcar todas as especificidades desse tipo de serviço isso foi até sinalizado pelo setor também e nós também queremos dar impulsionamento também a norma a proposta de regulamentação dos laboratórios de ensaio de proficiência que foi uma discussão iniciada na verdade em 2009 que está parada mas que nós e que tem interface também com as boas práticas em laboratórios clínicos levantamento de estudos de alis a beira leito nós temos uma resolução que trata de serviços de diálise mas pelo retorno que nós estamos tendo das vigilâncias sanitárias com base nas perguntas que nós recebemos nós verificamos que a diálise a beira leito ela não é completamente contemplada pela norma que hoje ela está vigente né revisão do relatório de AIR e elaboração de minuta de norma de revisão da RDC 38 RDC 38 é uma norma que trata do serviço de medicina nuclear né então nós pretendemos ainda esse ano né trabalhar né e finalizar né a sua atualização e em relação às discussões que já estão ocorrendo né então eu dou um foco um enfoque maior né ao AIR de boas práticas e funcionamento em serviço de endotologia né né revisão da RDC 38 e retomada das discussões da RDC 44 né em algum momento é nós vamos chamar né chamar as vigilâncias sanitárias para colaborar com essas discussões é também é destaco é a o intuito de realização de oficinas para capacitação de problemas regulatórios relacionados a instituições de longa permanência né e reuniões para validação de alternativa regulatória sobre estabelecimento de educação infantil é aqui é só uma é só onde está hospedar onde estão hospedados os materiais da GGTES tá em serviços de saúde e eu agradeço a atenção dos senhoras e senhores e vou passar a palavra para a Magda que ela vai dar um enfoque maior na temática de segurança do paciente e controle de infecções para depois abrirmos para a pergunta enquanto o moço troca a apresentação bom dia parabenizar aí a SNVS pela iniciativa desse seminário agradecer a presença de todos vocês e pedir a colaboração que é a última antes pré-almoço então assim eu sei que todo mundo já está cansado então vou pedir a colaboração de vocês porque não por acaso ficamos como o último aí nesse processo né Gisele porque a nossa área é mais legal eu acho então assim deve ter sido por isso que deixaram a gente no pré-almoço então vamos lá agora que já trocamos então para tratar nesse assunto de vigilância sanitária em serviço de saúde atuação com foco na melhoria da qualidade e segurança do paciente a gente vai lá na Constituição Federal de 88 que fala que o Sistema Único de Saúde ele precisa executar ações de vigilância sanitária é importante a gente voltar lá atrás para saber de onde nós viemos porque essa atribuição e esse trabalho da vigilância sanitária reforçado pela lei orgânica da saúde que reforçou o que foi dito em 88 que a vigilância sanitária faz parte do Sistema Único de Saúde a obrigação do Sistema Único de Saúde realizar não somente no potencial aí da parte federal mas de forma articulada e com as competências de Estado e Município também preservadas também compondo aí o Sistema Único de Saúde estou trazendo isso aí porque também na lei orgânica de saúde ele traz que o que é o papel da vigilância sanitária dentro de todo esse trabalho então todo o Sistema Único de Saúde precisa preservar a vida e melhorar a saúde da população mas o componente de vigilância sanitária federal Estado DF regionais e municípios precisam intervir sobre todos os bens de consumo direta ou indiretamente e na prestação de serviços sejam eles serviços de saúde serviços de interesse todos eles todo mundo aqui está cansado de saber mas quem estiver se preparando aí para o concurso da Anvisa já serve como revisão para que público isso aqui peguei ontem hoje do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde pessoal do sangue aí 386 mil serviços de saúde hoje cadastrados no Senes Brasil então nós temos esse grupo nós todos aqui nesse auditório como nosso local de trabalho e nosso local de investigação e desenvolvimento das ações para quem para quem é o público disso aí mais de 215 milhões de pessoas que também nós desse auditório estamos incluídos nessas carinhas aí que nós fazemos vigilância sanitária de serviço de saúde para a população e estamos abrangidos nessa população é para esses serviços de saúde aí que nós auditores fiscais profissionais da vigilância sanitária de serviços conheço praticamente todos os os chefes diretores todos os coordenadores aí de vigilância sanitária que estão chegando sejam muito bem vindos conhecemos com whatsapp telefone e e-mail de todos de vigilância em serviço de saúde e mais ainda de quem trabalha especificamente na área de controle de infecção e segurança do paciente esses profissionais todos nós trabalham é nesse ambiente aqui gente vamos lá é nesse aqui que a gente vai fazer inspeção fiscalização melhoria de qualidade estímulo para que a vigilância sanitária atenda a sua obrigação obrigação definida por lei federal no Brasil é nesse ambiente aqui gente como é o ambiente que a gente vai de serviço de saúde cadê meu amigo passador é nesse ambiente é nesse ambiente caótico com dezenas de profissionais centenas milhares de profissionais de diversos tipos dentro desse serviço tratando desde o nascimento até a morte então são momentos de felicidade mas também vemos o ser humano na sua pior forma na sua forma mais vulnerável e é nesse serviço complexo complicadíssimo que atende ali os bebezinhos no neonatal mas também atende o sistema de robótica super mega avançados é nesse ambiente caótico que nós precisamos fazer o que lá na legislação diz que também é nossa obrigação e aí nós nos deparemos nessa situação ah é piso parede e teto é aquele lá vazio sem ninguém que a gente vai falar e vai continuar em alguns lugares falando não nós estamos falando nesse ambiente caótico com vários processos sendo realizados e com vários profissionais ali dentro e que nós nos deparamos com essa situação é o teto que cai é algum tipo de infecção de grande repercussão é algum tipo de evento adverso que levou a óbito esses pacientes ali dentro desses serviços e isso todos estou falando de coisa de dois meses para cá que eu tirei foto que tem aí na mídia porque o nosso dia a dia é esse é fantástico é o que acontece aí no dia a dia de vocês tudo que vocês recebem na mídia local de vocês nós também recebemos então é todo mundo junto nesse grande bolo aí da área de vigilância sanitária em serviço de saúde só que vamos lembrar aí também fazemos parte desse grupo somos vigilância sanitária então nós temos o empoderamento dado por lei e pelo poder aí para poder agir nisso aí que todos nós como pacientes nós vemos isso tudo que está acontecendo todo esse sistema caótico mas quem pode intervir dado por lei essa ação somos nós que às vezes estamos de colete de vigilância sanitária mas às vezes também estamos como pessoas então nós pessoas normais fora da normais entenderam sem ser da vigilância sanitária nesse momento então a lei 8080 ela diz que a vigilância sanitária precisa normatizar fiscalizar controlar e avaliar serviço de saúde vigilância sanitária pode fazer avaliação de serviço de saúde gente a gente anda pelo Brasil e a gente ouve algumas aberrações dizendo que vigilância sanitária não pode isso não é ação de vigilância sanitária isso está previsto tanto na Constituição Federal como na lei 8080 nossa obrigação é reduzir riscos que possam levar a algum tipo de problema nós trouxemos para a missão da Anvisa e qualquer servidor da agência se não puder responder qual é a missão da existência da Anvisa ele precisa voltar lá no primeiro dia que a gente foi catequizado e precisa ser catequizado todos os dias proteção da saúde da população intervindo nos riscos sejam eles estejam eles onde eles estiverem então isso aí nós estamos falando ah mas aí é para quem conseguiu alcançar o serviço de saúde é então a gente já teve há muitos anos atrás e continua tendo em algumas regiões do nosso país problemas de acesso ao serviço mas o que a gente tem aqui nos relatórios da Organização Mundial da Saúde é que as pessoas que entram no serviço de saúde uma em cada dez em mundo vão ter algum tipo de evento adverso infeccioso ou não infeccioso vão ser queimados trocados vão ter medicação equivocada vão sair com uma infecção ou vão levar para casa uma lesão permanente ou não vão sair do serviço um em cada dez para países de baixa renda isso é vinte vezes maior então a gente pode pensar em que situação de risco nós estamos vivendo ou seja acessa o serviço de saúde mas esse serviço de saúde que é objeto da vigilância sanitária ele está causando um risco altíssimo para essas pessoas que estão ali dentro então ou estão causando lesão ou estão matando essas pessoas aí e aí a pergunta básica que a gente precisa fazer é para que existe a vigilância sanitária no Brasil para a área de serviço de saúde se não for para proteger a saúde da população e para salvar vidas para realizar o que está previsto em lei de que é nossa obrigação a gente precisa rever isso todos os dias precisa se perguntar se o que a gente está desenvolvendo na nossa localidade responde isso para ir sabendo que esse nosso trabalho ele não é desvinculado ele é vinculado a como melhorar a qualidade do serviço de saúde que nós também vamos utilizar e aí tem esse relatório aqui da Organização Mundial da Saúde que fala que nós precisamos ter gente capacidade organizacional que saiba o que está fazendo voltado para esse tema e precisa usar regulamentos e padrões também para realizar isso para que? quando a gente fala de avaliação de serviço de saúde para a gente o que a sociedade espera da área de serviço de saúde ela precisa que é o que o telefone toca o tempo inteiro aí eu preciso fazer uma endoscopia qual é o serviço menos pior da minha região me diz aí o que está matando menos aí então essas perguntas que chegam todos os dias para quem trabalha com serviço de saúde essas perguntas tem que estar respondidas em todos os nossos portais tem que ser o nosso cadê a nossa entrega né Gustavo a nossa entrega precisa ser a partir de todos esses meios que nós já temos com avançar eu tenho 21 anos de serviço público 16 na GGT então nossa vida quer dizer minha vida os melhores anos estão aqui para que isso aqui um dia e eu tenho certeza que é o nosso objetivo grande aí dentro da GGT que a gente utilize e consiga passar a partir dos relatórios anteriores realizados das informações que nós já temos de cadastro de serviços notificações mensais participação nas avaliações infelizmente não vai dar tempo de mostrar cada uma delas e dos ROIs que já são realidade hoje nos estados nós precisamos a partir dessas informações que nós já temos nós não podemos chegar para fazer uma inspeção uma auditoria num serviço de saúde levantando esses dados na hora da inspeção e da fiscalização nós já temos tudo isso em casa quando nós chegamos num serviço de saúde nós já temos que estar munidos e preparados um serviço que não tem nada disso aqui ele não pode entregar uma assistência boa vocês estão me entendendo? é impossível um cara que não tem planejamento não tem protocolo não faz capacitação não notifica o que ele é obrigado a notificar ele é impossível chegar na fiscalização e me surpreender e falar nossa que maravilha você está fazendo um trabalho maravilhoso e não está nem matando não vai acontecer por quê? porque o final ele é produto de tudo isso que a gente já monitora monitora uma vez por ano gente, será? não já existem estudos no mundo inteiro que só a fiscalização só o piso, parede e teto uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos ou quando dá ele muda cenário naquele momento mas depois ele decai por quê? porque isso há 20, 30, 40 anos atrás podia ser que impactava na vida das pessoas mas é o monitoramento esse acompanhamento durante o ano que aí a gente vai ter que falar dessa pirâmide que eu tenho mostrado há alguns anos que chama-se pirâmide regulatória a base da pirâmide sempre vai ser persuasão partindo do princípio que a grande maioria dos serviços do Brasil e do mundo eles querem fazer o que é certo eles querem apoio para poder fazer o que é certo mas lá em cima vão continuar existindo as ações de comando e controle ou seja aqueles serviços de saúde que são sempre ruins que eles vão se mantendo ruins ao longo do tempo eles precisam receber algum tipo de avaliação diferenciada ou em algumas situações o que a gente costuma fazer aqui comando e controle e corregulação que é realmente o fechamento por quê? porque a gente quer partir do princípio que a grande maioria dos serviços eles são comprometidos querem melhorar então eles estão nessa base então os bons são maioria mas lá para o John Braithwaite ele já fala para a gente tem serviços que eles realmente nossa obrigação é tirá-los desse processo para deixar que serviços bons permaneçam porque eles estão fazendo mais mal do que bem nesse processo aí então voltando lá a um a cada dez a gente multiplicando isso por vinte essa é uma ação mundial então o mundo inteiro entende que todos têm papel nessa área de melhoria da qualidade e segurança do paciente então nós como profissionais que temos que trabalhar com foco no risco também somos compromissados compromissados e precisamos estar com essa ação essa é uma ação exclusiva da vigilância sanitária gente o que vocês acham é só a gente que garante acesso que garante vigilância epidemiológica não mas nós temos o nosso papel previsto em lei então a gente não pode abrir mão desse nosso papel e esse papel ele está desenvolvido aqui nesse documento esse documento é de 2021 é um plano global para a melhoria da qualidade dos serviços e segurança do paciente e nós destacamos ali o que é uma atividade prevista em lei da vigilância sanitária então tem ações que nós vamos precisar sim quando a gente chegar num serviço de saúde ou quando fizer o monitoramento desses serviços nós precisamos focar nessas ações para prevenir que as pessoas ao entrarem nesse serviço venham a ter algum tipo de lesão mais grave e aí eu vou passar bem rapidamente as ações que estão aí localizadas para prevenção e controle de infecção porque esse assunto está aqui na Anvisa porque a Anvisa assim que foi criada em 99 essa atribuição de coordenadora do programa nacional de prevenção e controle de infecções veio para a Anvisa e hoje ela é obergada dentro da GGTES que a Gisele é a nossa gerente geral então essa é uma atribuição nossa mas é uma atribuição nossa como coordenadora nacional existem obrigações de estados municípios previstas lá na portaria 2616 e dos serviços de saúde todo o serviço de saúde do Brasil precisa ter ações para prevenir eventos adversos infecciosos então essa é uma atribuição também existem as coordenações estaduais de controle de infecção nós temos dezenas de ações que nós fazemos diretamente com essas coordenações são essas pessoas que nós temos whatsapp e-mail telefone família praticamente mora todo mundo parecido ali precisamos monitorar indicadores de infecção então existem esses formulários e outros sistemas aí também pelo país de outros estados para captar informações de infecções esses dados são repassados para nós todos os meses qual o número de serviços que notificam hoje nós recebemos de mais de 2.200 hospitais com leito de UTI todos os meses e mais de 800 serviços de diálise que atende paciente crônico esses dados de infecção esses dados são todos disponibilizados no portal da Anvisa porque nós como serviços como pessoas que precisamos da ação de vigilância sanitária está lá essa informação no portal mas também é enviado a todo secretário de saúde dentro do seu estado ele sabe os dados de infecção sabe quais são os serviços que estão notificando seus dados regularmente e quais aqueles com maior problema tanto o vigilância sanitária sabe como os coordenadores de controle de infecção como também os gestores de saúde e esses boletins também são disponibilizados no portal da Anvisa para consulta para qualquer cidadão bem rápido esse é um boletim que apresenta os dados de UTI acompanha a notificação que é feita na UTI também infecção cirúrgica tem várias cirurgias hoje que são monitoradas no Brasil os casos de infecção toda a parte de microbiologia então quais são os micro-organismos mais encontrados nas infecções do Brasil esse monitoramento é realizado aqui por nós e pelos estados e municípios consumo de antimicrobianos na UTI adulto pediátrico neonatal e também indicadores de diálise então temos aí o acompanhamento tanto de diálise peritonial como hemodiálise isso tudo está previsto claro precisa de um planejamento é impossível fazer isso no Brasil inteiro estado município de forma organizada sem ter um programa esse é o nosso terceiro programa então desde 2012 a gente tem programas nacionais esse é o terceiro 2021 a 2025 tem cinco objetivos específicos eu vou trazer esse especificamente porque eu acho que é muito importante trazer para esse público de gestores essas informações que é melhorar a capacidade organizacional dos estados e municípios para as ações de controle de infecções então nós fazemos uma avaliação que é orientada pela Organização Mundial da Saúde para todos os países como os países devem executar programas de prevenção e controle no mundo nós fazemos essa avaliação nossa nacional desde 2012 e fazemos a cada dois anos de estados municípios e hospitais para que? para a gente saber o que a gente conseguiu avançar e o que ainda é lacuna que precisa ser alcançado então nessa avaliação última dessas coordenações estaduais isso é realizado por meio desses pontos todo esse grupo aqui que eu vou mostrar o trabalho muito rapidamente são de dez pessoas nós temos esses grupos focais esses pontos focais que são profissionais cada nome ali de profissional da nossa gerência ele atua para um grupo de estados então conhece com profundidade quais são os hospitais mais problemáticos quais são os serviços que precisam ser acompanhados e aí nós fizemos então a avaliação de 2022 dessas coordenações de controle de infecção e aí o que nós temos é que ainda existem coordenações dentro dos estados que não estão formalizadas ou seja elas não existem no organograma por exemplo da secretaria de saúde algumas são vinculadas a vigilância sanitária mas outras são ligadas diretamente ao secretário de saúde algumas são da própria vigilância epidemiológica não tem problema onde elas estão o importante é que elas realmente realizem essas ações e ainda possuem uma grande dificuldade de trabalhar pelo número pequeníssimo de profissionais e a formação desses profissionais também eles acabam fazendo além das inspeções por exemplo de vigilância sanitária e desenvolvendo o programa estadual por exemplo de controle de infecção e aí a gente pergunta dentro desse processo se possui ou não um programa de controle de infecção quais são as ações realizadas o que é que monitora de indicadores quer dizer essa informação precisa fazer ter um impacto ali no trabalho também da vigilância sanitária e de outros programas e dentro dessa avaliação que avalia e os componentes essenciais da prevenção e controle de infecções que são esses aqui que isso tudo está em biá e nós vamos colocar no portal para vocês fala da questão de se temos um programa de controle de infecção diretrizes estaduais educação e treinamento se realiza a vigilância estratégias multimodais e o monitoramento isso no mundo inteiro é avaliado essa é a cara do Brasil é que a gente apresenta lá para a Organização Mundial da Saúde quando junta todas as respostas dos estados esse é o nosso painel só que ele que bom felizmente nós temos acompanhado por região e por unidade da federação alguns estados melhoraram seus indicadores cada avaliação de 2018 alguns melhoraram porém infelizmente alguns estados não melhoraram eles têm piorado bastante principalmente por não terem coordenador quer dizer não ter capacidade organizacional não ter gente com conhecimento no assunto e aí não tem gente para poder encabeçar o assunto que é extremamente complicado a gente acaba na verdade perdendo aí esse planejamento e a evolução aí nesse assunto tá bom isso aqui eu vou depois disponibilizar para vocês vocês fiquem à vontade queria chamar atenção para isso aqui coordenações formalizadas e programas ou planos estaduais de controle de infecção esses estados destacados em vermelho eles não tem ou um ou outro então a gente precisa do apoio de vocês aí dentro desses estados para nos ajudar se for dentro da vigilância sanitária vocês podem atuar de forma mais rápida se for fora da vigilância sanitária entendendo a importância da vigilância sanitária também para esse processo pedir aí por favor para a gente tentar agilizar então essa formalização e a execução dos programas e planos estamos aqui para ajudar em tudo isso tá como fazer a formalização como elaborar os planos como trabalhar no dia a dia junto ao serviço de saúde para redução como tem município aqui a gente já apresentou isso no GT Visa nós temos a comissão nacional de prevenção e controle de infecção então além dos cinco que trabalham controle de infecção aqui da nossa área nós temos aí dezenas de especialistas no Brasil e também representantes de estado e município então nós vamos encaminhar o Conasemes uma solicitação para ter um representante do Conasemes e pelo menos cinco de municípios definidos aí pelo Conasemes quem vai ser o participante dessa comissão que precisa nos ajudar aí a discutir esse assunto realmente dentro também dos municípios que a nossa é uma área super importante que a gente precisa trazer para a área de controle de infecção para a segurança do paciente a Anvisa desde a sua criação por meio das suas normas federais para a área de serviço de saúde já prevê várias ações com foco na melhoria da qualidade do serviço e segurança do paciente eu trago como destaque aqui a RDC 42 de 2010 que fala que todo ponto de assistência do Brasil precisa ter uma preparação alcoólica para evitar a ocorrência de infecções a RDC 63 de 2011 que fala sobre requisitos de boas práticas para serviço de saúde lá em 2011 já dizia que era atribuição da vigilância sanitária para permitir o funcionamento de qualquer serviço de saúde do Brasil era necessário que esse serviço desenvolvesse estratégias para evitar que as pessoas viessem a morrer ou ter lesões graves ou permanentes dentro desse serviço então isso já é uma norma federal desde 2011 claro que com o programa nacional de segurança do paciente isso tende a evoluir de 2013 nós fizemos uma normativa própria aqui com foco nas ações de segurança do paciente para os serviços de saúde é a norma 36 de 2013 que traz que todos os serviços de saúde precisam executar ações para a segurança do paciente basicamente ter um núcleo de segurança do paciente que pode aproveitar as comissões que existirem dentro do serviço desenvolver um plano de segurança do paciente e realizarem o monitoramento dos dados de eventos adversos e isso é obrigatório a notificação para a vigilância sanitária então nós temos um pedaço como vigilância isso é só nosso porque a notificação o monitoramento desses núcleos e a notificação desses eventos adversos não só no Notivisa isso aí dentro do não só no Notivisa que já existia dentro da Gegemona que a gente chama de Notivisa 1.0 mas também no nosso que é da parte de assistência à saúde propriamente dito então isso hoje aqui na Anvisa a gente coordena essas ações para a vigilância sanitária e os serviços de saúde dentro dessa rede aí existem os núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária de estados DF e alguns municípios já se organizaram para ter esses núcleos para nós é extremamente importante porque são eles que coordenam que dão capacidade organizacional no estado e no município para essas ações com foco na segurança do paciente para organizar esse processo todo em 2015 começou em 2014 até publicar em 2015 nós publicamos esse documento chamado plano integrado para a gestão sanitária da segurança do paciente claro chamamos estados alguns municípios e várias pessoas da academia para nos ajudar a como trabalhar esse assunto esse tema no Brasil inteiro então foi publicado em 2015 posteriormente disponibilizamos um sistema de notificação semelhante ao que já existia esse sistema de informação hoje ele dá a possibilidade do cidadão notificar evento adverso qualquer um de nós que esteja dentro de um serviço de saúde seja vítima de algum tipo de evento adverso ou infecção pode notificar usando esse formulário e os núcleos de segurança do paciente dos serviços de saúde são obrigados a notificar por meio desse sistema e esses relatórios são disponibilizados por unidade da federação notificações do Brasil atualizadas todos os dias e também produzimos notas técnicas nacionais a partir dessas informações que são coletadas então não é só olhar a catástrofe não é só olhar o que está acontecendo no nosso país que não é muito semelhante comparando com alguns países nós temos características próprias do Brasil e aí a gente identifica quais são a maioria desses problemas e publicamos notas técnicas para realmente tentar melhorar esse processo publicamos então também já a partir dessas revisões todas o plano integrado para o período de 2021 a 2025 esse está vigente hoje também elaborado com a ajuda de estados municípios e especialistas no tema tem três objetivos específicos o primeiro dele é dar capacidade organizacional a estados DF regiões e municípios para tratar o tema da segurança do paciente então existe o primeiro objetivo que é como melhorar esse processo em todas as esferas de governo o segundo é como melhorar a regularidade a notificação e a qualidade do dado dentro do Brasil que é notificado e o último objetivo específico que é melhorar as boas práticas em serviços de saúde como a gente melhora lembra a história lá do serviço sem ninguém dentro e pensando nele não tem aquele serviço no Brasil nós temos serviços complexos esse serviço complexo a gente precisa monitorar não só os eventos adversos ou seja as desgraças que andam acontecendo mas também quais foram as barreiras que foram implementados pelos serviços os serviços de saúde isso é ação nossa lembra obrigação da vigilância sanitária avaliar serviços a gente não pode avaliar todo mundo num grande balaio existem pessoas que já estão trabalhando para evitar que aconteçam falhas dentro do serviço que querem melhorar a qualidade do serviço prestado e não pode ser avaliado da mesma forma que outros serviços então nós temos feito um monitoramento tanto por meio da cultura de segurança do paciente é uma avaliação que é feita no mundo inteiro também nós fizemos adaptação dessa ferramenta em uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte disponibilizamos essa avaliação nacional a cada dois anos voluntária para que os hospitais participem dessa avaliação e essa avaliação que no ano nós fizemos 2019 2021 e agora vamos repetir em 2023 ele trata dessa avaliação de como o serviço de saúde ele já tem melhorado a sua cultura de gestores profissionais de saúde para olhar esse problema o problema sempre vai existir quer dizer o risco vai sempre existir mas como que nós vamos conseguir colocar implementar barreiras para prevenção desses eventos adversos e essa avaliação nosso super xodó aqui avaliação nacional das práticas de segurança do paciente tem o foco na questão dos hospitais mas também nos serviços de diálise voluntário facultativo não é obrigatório porém a gente tem tido uma adesão enorme e os serviços de saúde querem ser avaliados como alta média ou baixa adesão às práticas de segurança do paciente para a gente conseguir realmente fazer uma avaliação desse serviço então desde 2016 nós fazemos essa avaliação anual mais de 2 mil serviços aí participando dessa avaliação convidamos como vigilância sanitária com nossa atribuição e obrigação de avaliar serviços para fazer isso de forma voluntária os serviços preenchem um formulário eletrônico os núcleos de segurança do paciente da vigilância sanitária dos estados e de alguns municípios que já estão organizados fazem a validação do que é respondido pelo hospital ou pelo serviço de diálise eles respondem esses critérios então a partir desses critérios os serviços respondem se possuem ou não e anexam os comprovantes vigilância sanitária valida se essas informações são corretas ou não e aí a gente tem uma meta dentro do plano integrado para alcance do número maior cada dia de serviços de saúde a melhoria dos indicadores desses serviços então a gente consegue avaliar de tudo que nós temos de problemas que são todos aqueles ali são problemas que nós precisamos avançar mas quais são os principais para o ano para poder fazer um plano de melhoria tanto do serviço como do estado da região então a partir desses resultados a gente consegue então das não conformidades com o maior número dentro do estado desenvolver então esses planos de melhoria e além disso o serviço de saúde quer participar também claro porque a gente apresenta a lista positiva que nós chamamos que os serviços com alta adesão às práticas de segurança do paciente vão para o portal da Anvisa e aqueles com 100% de avaliação positiva recebem uma declaração então do diretor presidente da Anvisa informando que esses serviços sim estão preocupados e estão desenvolvendo ações para a prevenção dos eventos adversos dentro dele esse aqui eu vou trazer para vocês os últimos dois slides é para nós gestores todos que estamos aqui de casa isso está divulgado no portal da Anvisa porque tudo que a gente faz de avaliação a gente precisa dar transparência então está lá quais os estados que tem conseguido já avançar com esse foco na questão da segurança do paciente a atribuição nossa desde o nascimento aqui do sistema nacional de vigilância sanitária então é intervir sobre os riscos existem estados que já evoluíram bastante nesse foco mas existem aqueles ali dos laranjinhas e vermelhos que a gente precisa fazer todo um trabalho dar tudo mapeado a gente sabe cada uma das respostas critério é feita toda uma avaliação desse processo e aqui nós precisamos dentro de casa ter essas informações e trabalhar para melhoria um ponto que eu gostaria de deixar destacado fica escuro mas então aqui tem todos os estados aqueles que já conseguiram ter núcleos de segurança do paciente nas vigilâncias sanitárias para fazer não o que é de outra pessoa não o que é de outro órgão aquilo que é previsto nas normativas federais para a vigilância sanitária então existiam os núcleos de segurança do paciente de estado IDF e aqueles que já executam ou possuem um plano de segurança do paciente ou dentro do plano global aí da da Secretaria de Saúde ou um específico para as ações que são próprias da vigilância sanitária então essas aí são as respostas existem aqueles estados que ainda precisam avançar nessas ações e a gente vai compartilhar com vocês aí a apresentação e abrir a possibilidade de discussão de tudo isso essas ações todas elas são mais uma vez para esse público que nós estamos incluídos aí nos 215 milhões então elas não são para muito para frente elas são para ontem e a gente precisa realmente dentro do nosso papel claro sem passar por cima do papel de ninguém mas dentro da nossa atribuição das nossas competências na nossa obrigação precisamos revê-las e avançar tá já tenho certeza que vamos tá bom era isso desculpa se eu me alonguei antes era uma hora agora correndo então vamos você quer apresentar as meninas apresentar as meninas nossa eu queria apresentar né os gestores né da nossa equipe da GGTS a Janaína né que é gerente da GREX né e a Alice da coordenadora da SESIP de serviços de interesse à saúde né que vão nos auxiliar também nas eventuais perguntas né e respostas o espaço está aberto gente parabéns parabéns Magda pela exposição foi muito clara mesmo eu queria que vocês me ajudassem para a gente vencer um paradigma que existe nesse país inteiro e que a gente precisa de ter uma resposta concreta aqui que é a questão do artigo 9 da lei 6.360 e o artigo 10 parágrafo 2 da lei 6.437 que fala da da de que o estabelecimento de saúde ele público não precisa de alvará certo essa é uma questão que eu escuto em diversos momentos em diversos momentos eu escuto pessoas da vigilância sanitária dizendo que não podem fiscalizar estabelecimentos públicos e isso é um grande equívoco e nós precisamos de superar definitivamente essa situação o serviço público não paga taxas o serviço público não recebe a licença sanitária mas deve ser inspecionado interditado penalizado em todas as circunstâncias senão nós estamos condenando aos usuários do SUS a um serviço de terceira qualidade então eu gostaria que vocês confirmassem conosco essa afirmação todos os hospitais desse país precisam ser fiscalizados pela vigilância sanitária boa tarde a todos doutora Maria Cecília eu gostaria muito de agradecer que a senhora trouxe esse tema para aqui para a discussão que esse é um tema que nós recorrentemente recebemos de dúvidas principalmente das vigilâncias sanitárias e às vezes até mesmo dos estabelecimentos e acaba a gente pensando por que que isso ainda é uma questão é só pode ser mesmo por que que ainda é uma questão porque a vigilância sanitária tendo todos os dados principalmente diante de uma denúncia como não atuar então novamente eu deixo meu agradecimento eu só queria complementar doutora Maria Cecília sua provocação é fundamental isso tem que estar muito claro porque tem gente chegando novos gestores precisa ser e a gente recebe muitas muitas mesmo denúncias de serviços principalmente públicos a respeito de várias falhas gravíssimas nós sabemos que a grande parte das vigilâncias sanitárias fazem o seu trabalho precisam fazer e como os heróis ali que sabem qual é a sua a sua função precisa entender a importância dessa fiscalização também nos serviços públicos como você acabou de falar pode ser questão de medo disso aí mas existe uma atribuição para isso então como existem os estados para fazerem essas ações os municípios a Anvisa está aqui para trabalhar de forma a apoiar cada uma dessas ações e também suplementar porque independentemente de onde eles estão claro que a gente com o crachá aqui de fiscalização a gente poderia fazer algum tipo de atuação mas não faz porque os estados estão na localidade de vocês a responsabilidade de estado município nunca vai ser ultrapassada tanto que nós vamos nos serviços de saúde quando somos convidados por estado por município às vezes não só convidados mas exigido pelo ministério público em algumas situações então é só para a gente entender que nós estamos trabalhando do mesmo lado da trincheira tá gente estados municípios que estão aqui nós precisamos trabalhar de forma harmônica juntos aí porque é um imenso desafio não existe um serviço de saúde simples no Brasil é sempre complicado se forem públicos a gente precisa entender que estamos aqui para nos ajudar se tiver na gestão complicado fazer essa atuação estamos aqui para trabalhar com vocês e nunca vamos chegar no estado ou no município se não houver essa possibilidade de trabalhar junto porque a gente vai passar alguns dias mas quem vai ficar dentro do estado da região são vocês então a gente precisa que vocês entendam que nós estamos aqui para apoiar nesses momentos mais difíceis sabe toda Maria Cecília eu já sei que tem alguns estados aqui que sempre entram em contato conosco para ajudar mas os outros também nós estamos aqui para apoiar a gente sabe que tem umas situações que politicamente é complicado agir apesar de ser nossa obrigação mas nós não podemos abrir mão disso só complementando a fala da Magda eu ia falar justamente isso porque nós sabemos a dificuldade toda das as variáveis que estão digamos assim num processo de licenciamento alvará de um estabelecimento de saúde no município por exemplo que só tem às vezes aquele estabelecimento então assim eu queria colocar a área a GGTS também à disposição para sensibilização inclusive dos gestores caso as vigilâncias sanitárias elas sintam essa necessidade de levar essa preocupação e esses esclarecimentos para os seus gestores e é isso que a Magda falou a Anvisa está aqui para apoiar nessas ações Linda e Nalva eu queria só fazer um recorte do que a Cecília falou na verdade Cecília não são os estabelecimentos apenas de saúde são todos os estabelecimentos integrantes da administração pública que independem de licença para o funcionamento mas em hipótese nenhuma o parágrafo primeiro do artigo 10 ele fala que não é possível a fiscalização muito pelo contrário ele diz que ainda que eles não tenham a carência do documento alvará sanitário eles podem sim devem ser fiscalizados no que diz respeito a RH estrutura equipamentos ou seja a inspeção em momento nenhum ela foi retirada desse escopo do parágrafo primeiro do artigo 10 qual é a celeuma que se tem em relação às questões de estabelecimento sejam eles de saúde ou não porque são todos é a aplicação de multa no processo administrativo sanitário ora a vigilância do estado vai multar um estabelecimento de saúde ou seja ele vai multar o tesouro estadual e o tesouro estadual vai também pagar para o próprio tesouro estadual então é a única celeuma que tem em relação a isso Cecília em relação a questão da multa mas interdição qualquer outra penalidade prevista na lei 6437 ou prevista nos códigos sanitários do país não tem nenhuma imposição negativa de você não poder fazer é só mesmo a questão da multa que eu acho que realmente é uma discussão que deveria vir à tona mas independente agora até o João hoje falando sobre os estabelecimentos de sangue eu fiz até um questionamento aqui com o Alex eu digo assim existe um conflito realmente de eu não sei se é de legislação ou é qualquer outro conflito porque realmente está na lei 6437 isso nunca foi modificado e está lá posto na lei não não independem de licença para funcionamento ponto então assim a rigor uma interpretação realmente gramatical do dispositivo não é para cobrar alvará sanitário agora isso não significa dizer que ele não tem que cumprir todas as normas pertinentes seja sangue seja drogaria enfim qualquer outro setor do serviço público bom dia não vamos enterrar mas ele tem que ser enterrado de verdade gente bom dia eu queria parabenizar a toda a equipe pelo desafio que vocês enfrentam todo dia junto com todos nós porque não é fácil todas as áreas mas a gente sabe que o empenho que tem tido aí para mudar o que significa segurança e qualidade dentro dos serviços tem sido enorme né eu queria só sugerir e aqui dinar com todo respeito a vocês mas assim eu sei que você é a mulher da lei como os demais mas o que a gente vê e o Sueldo vai concordar comigo os estados né geraldo a gente ainda tem uma maior capacidade de enfrentamento a gente tem uma equipe multiprofissional nós temos um conhecimento maior pela oportunidade de estarmos mais perto da Anvisa e nós temos um embate mais próximo dos nossos gestores secretários e demais as visas municipais gente é muito difícil porque nós temos vigilância que tem um único funcionário que está lá esse único ele assina um relatório dele muitas vezes só e ele vai na unidade básica que não tem as condições que são necessárias sanitárias e ele vai dizer isso para quem para o secretário e para o prefeito a vigilância dos municípios com todo o respeito aos gestores desse país mas a vigilância sanitária ela não é vista como um bom parceiro porque muitas vezes nós também temos o outro lado fiscais que não tem um bom perfil nós não somos polícia nós não somos para pressionar e sim para orientar e transformar essa é a nossa missão então quando chega que nós temos que ter um alto de infração que é o que a gente tem ou uma notificação muitas vezes os gestores municipais nos perguntam se não é necessário licença como é que a gente tem uma notificação então com minha fala é uma sugestão Alex mesmo sendo redundante com respeito a você mas por que não sai dessa da agência um esclarecimento sobre esse artigo para fortalecer as vigilâncias municipais e estaduais esclarecendo apenas nós não vamos estar desfazendo ou alterando a lei mas assim esclarecendo o que significa esses artigos dentro dessa lei obrigada gente aí a gente consegue enterrar com com a visa sendo realmente quem vai recomendar Geraldo a Gevisa Paraíba primeiramente agradecer a toda a gerência porque hoje nós vivemos uma outra qualidade na segurança do paciente no estado da Paraíba hoje nossos números são outros tivemos a oportunidade de convidar Magna inúmeras vezes lá junto com a promotoria de justiça e conselho regional de medicina e hoje nós vivemos uma outra realidade é tanto que a questão do do proade SUS nos municípios de segurança do paciente nós já temos as comissões formadas já estamos trabalhando junto aos municípios de segurança do paciente junto aos municípios então por isso que nós podemos dizer mas aproveitando o ensejo é se certifica as unidades de saúde com base em vários itens eu deixo a sugestão certifique também as agências ou as visas dentro da qualidade também que possa ser atingido fica a sugestão certifique também a equipe gostaria de tecer um comentário final obrigada obrigada pelas palavras e eu acho que é só realmente ratificar o compromisso da GGTS em dar andamento aos trabalhos as questões que são de tanta relevância para o sistema e impulsionar essas iniciativas sejam regulatórias sejam os projetos sejam as capacitações no âmbito da área junto ao sistema a nossa intenção é sempre que treinamentos e orientações seja por meio de roteiros ou cursos estejam junto com caminhem junto com novas normativas ou revisões de modo a instrumentalizar os fiscais de vigilância sanitária a verificação e a implantação dos requisitos técnicos sanitários então nós estamos cientes de que nós precisamos fortalecer o nosso papel também então eu queria agradecer ao esforço da equipe e nos colocar e colocar a gerência geral à disposição dos senhores muito obrigada e parabéns pelo evento salva de palmas nós que agradecemos a valorosa contribuição de todas desta equipe neste nosso seminário nacional vamos agora para o almoço que já está servido no hall do prédio peço por gentileza que se atentem ao horário pois continuaremos as atividades impreterivelmente às 13h30 bom almoço a todos os senhores que se atentem a todos a todos a todos a todos E aí